Sejam todos muito bem-vindos ao Better Minecraft, o filme. Neste filme, vocês irão ver a história de dois jovens, chamados Mandrake Knight, onde exploram diversas aventuras derrotando diversos bosses do maior modpack do Minecraft. Então já prepara a sua pipoca, porque esse modpack é o Better Minecraft. Beleza, lá então, mano, como é que você tá, meu querido? Mano, tá preparado hoje pra jogar o Better Minecraft? Meu amigo, eu estou ótimo, feliz em estar voltando pra esse mundo e a sua primeira experiência, ainda mais com esse novo estilo aí bem interessante, né? Mas você gostou? Você gostou? Você viu o símbolo da Nike aqui? Achei hype, achei hype. Teve algumas coisas aqui, ó. Tive que deixar, mas tem um sorrisinho aqui. Ficou da hora, ficou da hora. E outra, mano, vamos ver se a rapaziada aí que tá assistindo o vídeo consegue adivinhar de qual anime que tem essas roupinhas, mano. Se você sabe, comenta aí pra nós, velho. Espero que eles consigam acertar. Então, é isso aí, estamos aqui no mundo do Better Minecraft Plus. Nem é o Better normal, é o Plus, então tem muita coisa. E qual que vai ser o nosso objetivo, cara? Bom, mano, a gente tem quatro livrinhos aqui. Eu não manjo muito bem, mas a gente tem um questbook. E eu desejo, mano, velho, tipo, acabar com todos os bosses que tem aqui. Desafio foi lançado, então ele vai ser cumprido. E lembrando, né, que você não fez a melhor escolha do mundo, né, Madra? Ah, para que sair. Hardcore, cara. Hardcore, cara. Hardcore é a melhor coisa do mundo, mano. Vamos pegar os primeiros materiais que eu tô doido pra explorar tudo que tem isso aqui, mano. Ô, mano, toma cuidado que eu vi umas espécimes de dragão um pouquinho ali pra frente, que eu tenho com a certeza que eles estão só um dragão, né? Aí é complicado, mas de boa. Beleza, Naitão. Essas madeiras acho que dá pra gente poder fazer bastante coisa. E essas casinhas ali, velho, tem alguma coisa que será pra gente explorar? Irmão, toma cuidado com uma delas que eu tenho com a certeza que tem armadilha. Qual delas? Qual delas? Qual delas? Eu pergunto, não sei onde você tá. Ô, tem um carinha aqui dentro, mano. Como aí? Ó, a do carinha aí de boa. Se eu não me engano, esse cara aí, ele vem aqui... Que barulho é esse, mano? Eita, caraca, mano! Ô, 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 ô! O que que é isso? O que é isso? Mano, que rugido alto, velho. Nossa, eu deixo até abaixar o volume. Meu Deus, eu escutei lá de longe, cara. Falei pra você que tinha dragão ali, você não escutou? Mano, até abaixei o volume aqui das criaturas Oxis, porque, velho... Que... Mano, a crânia não é dragão. A crânia não é dragão. A crânia não é um dinossauro, mano. Ô, meu, 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 olha pra mim na moral. Oi, 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 oi. Peraí. Ai, ai, tropecei aqui, mano. Peraí, ajuda. Dá a mão. Dá a mão. Moleque, cara, você foi deixando passar a reguia na moral? Mano, como é que você fez isso, velho? Eu achei muito da hora. Caraca, como é que faz isso na moral, mano? Aperta assim, aperta assim, aperta assim. Ah, que... Na moral. Você acha que eu sou isso? Ah, não, ah, não, ah, não. Não, 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 não. Caraca, na moral, eu tive isso aqui. Caraca, que da hora, mano, mano. Mano, mas, você não tá entendendo a animação que eu tô em publicação, velho? Porque é a primeira vez que eu jogo com modos, tipo, de java, assim, velho, é muito da hora, mano. Demorou, demorou. Agora eu tô tentando entrar aqui, porque eu tenho quase certeza que tem armadilha. Ó, eu entrei aqui numa casinha, vou subir as escadinhas, tem uma cama. Vou pegar a cama pra nós já aqui, velho. Tem dois baús, que não tem nada aqui no deles. Cara, eu preciso de comida, hein? Comida. Ok. Achei coisa interessante isso aqui. Calma aí, que eu tô indo pra aí, velho. Você vai ter que ser o meu guia nisso aqui, que eu não manjo de nada, meu querido. Fala pra nós, Natão, o que você encontrou, mano? Ô, mano, o que que rola? É... Isso aqui é bem estranho, mas eu encontrei roupas de villager. Caraca, que da hora, mano. Ficou raiva, ficou raiva. Ficou raiva, gostei, gostei, gostei. Vou te passar aqui, porque eu tenho quase certeza que você tem a possibilidade de morrer primeiro. Ih, para com isso aí, velho, não vou morrer não. Ah, lá, ó. Caraca, velho, ficou da... Não, curti, curti, curti. O pai tá bonito, o pai tá bonito. Vou usar essa roupa aqui de villager já, então... Vamos ver o nosso próximo passo, cara. Vamos ver, mano. Acho que a gente tem que se equipar, mano, ficar mais forte. Tem aquela torre, será que naquela torre a gente consegue conseguir alguns itens bons? Cara, eu sinceramente, eu não sei o que eu faço com aquela torre, mas a gente dá uma olhada. A gente descobre junto, até porque tem muito tempo que eu não jogo esse mod, cara. Muita coisa deve ter mudado, então... Eu só sei que tá maravilhoso essa ambientação aqui, velho. Não, tá bonito pra caramba mesmo, pra caramba mesmo. E eu... A gente tá sem comida, a gente não pode esquecer esse detalhe, que nem eu tô com umas uvinhas aqui. Isso aqui é trigo aqui na frente, mano? Ah, cenoura aqui no chão. Cadê esse, cenoura? Achei, sei lá, tava no chão aqui. Pô, tem cenoura. Isso aqui é o quê, velho? É trigo? Não, é... Não sei o que que é. Tá, mas essa torre aqui, velho, será que tem armadilha? Ah, eu sei isso aqui, tá. Tem alguns livros aqui que são muito bons pra gente, cara. Ó, tem esse Tommy of Boots. O que que serve aqui? Esse aí não serve pra nada, mas esse aqui que a gente pegou serve pra algumas coisinhas. Tem outro aqui também, ó. Esse aqui é Tommy of the Oathurs, tá? Eu não mando de inglês, não. Ele vai me sugerir. Andrake, pare imediatamente, que eu tenho certeza que aqui tem armadilha. Aqui, ó. Tá tranquilo. Tô pegando tudo, tô pegando tudo. Lembra sempre disso aqui, ó. Sobe aqui, sobe aqui. Cadê? Oi. Essa armadilha é o quê? É, se abrisse esse baú aqui, explodir tudo e F, né? É sério? Caraca. Pô, esses encantamentos. É meito! Peguei. Pegaram três. Pegaram os tudo. Pegaram tudo aí. Depois a gente vê o que a gente faz. Lembra que o inventário é limitado. Mas dá um gravando. E esse já leva esses coisas aqui de livro também, ó. Já vai ser útil pra gente pra poder encantar as coisas, né? Não? Pô, caraca, mano. Mas dá horas demais essas estruturas, velho, pra gente conseguir, sei lá, conseguir os itens mais rápido, sei lá. Talvez é mais rápido, né? Ou não? Ô, Guão, com certeza a estrutura vai ser o que mais vai ajudar a gente. Até porque, cara, isso aqui é um modpack muito de aventura, tá ligado? Então não é pra gente ficar muito parado em um lugar. É explorar, enfrentar chefe e provavelmente... Eu ia falar morrer, mas a gente tá no Hardcore, então vamos falar pra todo mundo, cara. Não, a gente não pode morrer. A gente não pode morrer. A gente tem que estourar todos os bichos que vêm pela frente. E, cara, eu acho que pra esse primeiro episódio, a gente não tem que, sei lá, a gente tenta ficar um pouco mais forte, conseguir um pouco de alimento, mas principalmente explorar as coisas novas que tem por aqui, porque eu tô muito, muito ansioso pra ver todas as estruturas, mano. Cara, na melhor das hipóteses, a gente conseguiria encontrar tótem de imortalidade no começo, cara. É, caraca, é o que a gente mais precisou. Então, que tal seja esse nosso objetivo pra hoje, gente? Cara, pode ser. Ó, não é difícil de conseguir. Se eu não me engano, se a gente for em... Como é que fala? É tipo... É... Túmulos, cara. Túmulos. Túmulos mesmo, tá ligado? É... O que é seu nome? Cemitérios. Quando a gente encontrar cemitério, tem quase certeza que lá tem muito tótem. Então vai ser esse nosso objetivo, Nath. Vamos, então, atrás dos tótem de imortalidade, pra gente poder ter uma garantia que a gente não vai morrer, porque os bichos daqui é muito mais forte, mano. E ó, Nath, já toma aqui uma cama pra você também. Já tô com uma e tem mais outra aqui. Agora a gente já consegue dormir, caso aqui de noite, mano. Tá, cara. Eu acho que a primeira coisa que a gente fazer, antes de ficar dessa noite, acho que vamos camar pra baixo e tentar ficar com o ferro, pra pelo menos uns de pesa, né? Beleza, vamos, mano. É o meta agora. Uhul, vem entrar aqui. Opa, diga, diga, diga. Não mineramos ainda, mas isso aqui é interessante. Eu vou entrar. Calma, mano. Isso aqui tá com cara de estrutura, com alguma coisinha. Mano, eu já ouvi falar e já vi um bicho, que era um boleyn. Caraca. Exatamente. Ô, mas pera, picareta de pedra, picareta de pedra. Aqui, perigura, aqui. Aí, ó, tem tudo aqui. Perfeito. Cara, se não me engano, isso aqui é um lugar de tipo assim, de villager, na real. Não é um lugar perigoso. É onde os villager desmineram, no caso, essas coisas assim. Exatamente. Eu acho que isso aqui é tipo uma vila de villager de baixo, tá ligado? Caraca, perfeito. Ô, Knight. Hum. Eu esqueci que quando a gente coloca o item na crafting table, ele fica ali, né? Oxi. Tá, ok. Eu deixei as minhas madeiras tudo na crafting table, lá naquela casa. Ah, dá um oi pra nós, dá um oi pra nós. Não vou precisar de um pavelão, picareta de pedra. Cara, eu vou fazer umas armaduras pra gente aqui. Não dá pra uns... É, calma aí, velho. Agora tem que ser por vez esse negócio, mano. Aí comigo. Quero saber, vou fazer a minha só também, que se lasque. Dois peitoral pra gente, tá bom? Ah, mano, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, vou até aproveitar aqui que eu peguei um sueno também. Já vou fazer uns panos, mano. Vamos ver aqui, ó, boa. Aí, já dá pra gente poder trancar um pouquinho os bichos, hein? Ó, também toma esses livros aqui, né? Acho que eu não sei pra que esses livros são. Eu vou colocar os livros encantados. Esses outros aqui não fica coisas mais. É, só me jogar as coisas ruim, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Foi daqui, ó, foi daqui, foi daqui, foi daqui, certeza. Tá, vamos fazer um escudo rapidão pra gente poder fazer tudo isso. Bora, 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 bora. E aí, cara, preparado? Preparadíssimo, mano. Já tô com o escuro aqui, ó. Só vamos aí, o que que nos espera desse negócio aí? Tô com medo, mano. Esse aqui é um corredorzão. Eu quero saber o que que foi aquela explosão, mano, na moral. Cara, foi bizarro. Do nada explodiu alguma coisa. Isso significa que deve ter algum tipo de trap pra cá, mas então vamos tomar cuidado. Calma, Night, não vamos nos separar, mano. Calma aí. Relaxou, relaxou. Eu vou até andar com o bloco aqui, mano. Vai que precisa, mas sei lá, mano, na moral. Essa picareta com eficiência A3 de ferro. O quê? Sério? Aham, aham. Caraca, GG, mano. Tem uns ferros, tem um cooper aqui também. Tem slime boa aqui, tem um centitome de alguma coisa. O que que serve isso daqui, ó? O que que serve isso daqui, ó? Esquemétrico. Esquemétrico. Show em Knife. Uh, cara, boa pergunta. A gente... Solta. Ah, que susto, mano. Mas tá, toma isso aí pra você. Por que você sempre me joga as coisas aleatórias? Você pega a conquista, cara. Você pega a conquista. Ah, tá bom. Tem uns ferro aqui, tem uns ferro aqui. Tem um rebolo. Tá, mano, beleza. Eu acho que só tem isso. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Eu me queimei com a fogueira. Meu Deus do céu. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos ver o que que a gente precisa encontrar pra cá. Oh, oh, tem um bicho ali. Com escudo. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Meu Deus do que que é isso? Eu não sei, eu não sei. Ele tá com... Esse é um boss. Esse é um boss. 130 de coração, mano. Mano, ó. Ele foi pra aquela direção de lá. Não deixa. Não deixa de forma alguma ele te acertar. Isso aqui é um chefe do apoteósis, mano. É um boss que ele acrescenta uns boss muito sinistro. Ele sumiu. Ele simplesmente dá... Ele sumiu. Ele veio pra cá nesse corredor e sumiu. Será que tem alguma armadilha? Com medo, tô com medo. Será que tem alguma armadilha aqui? Oh, ele aqui. Meu Deus do céu. Nossa, eu consegui prender ele sem querer. Calma, 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 calma. Não pulou. Meu Deus, volta, 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 volta. Coloca o bloco aqui. Vai, 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 coloca o bloco aqui. Coloca o bloco. Boa, boa. Agora ele vai cair e vai morrer. Agora vai. Vem, 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 vem. Toma. Nossa, farm de armadura. Esse é outro. Esse é outro. Tem dois, tem dois, tem dois. Full ferro. Full ferro. Toma aqui, drop a armadura. Toma aqui, drop a armadura. Ele dropa uma armadura muito boa, cara. Nossa, espera, mano. Oh, eu terminei com o meu. Oh, 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 oh. O meu também acabou de terminar. Boa. Oh, tá interessante. Ele dropou aqui. Oh, conquistinha da hora, beleza. O meu não foi tão ruim. Eu ganhei um peitoral com Mending Project Tile 6, tá ligado? Mano, eu ganhei uma picareta com Inquebrável. Eu acho que isso daqui é Inquebrável 6. Não, Inquebrável 4. Inquebrável 4. Mending, Smelting Touch e Eficiência 5. O que? Mano, que tempo. Só mineral agora, só ser feliz. Toma isso daqui. Toma essa picareta. Porque essa daí também tá boa pra caramba, mano. Não sei se você já tem. E eu ganhei uma bota também que ela tem Void Key Repair e Protection 2, mano. Olha, Void Key Repair é o quê? É. Olha, fica reparando nada. É mesmo? É sim. Então, estouramos, mano. Só vamos. Conseguimos. Já conseguimos os bons itens, mano. Só vamos agora explorar. Eu gostei de explorar isso aqui. Não estamos suficientes. E se aparecer mais naquele bicho, toma cuidado, velho. Não, beleza, beleza. Oh, anda com o bloco. Porque a gente consegue colocar bloco na frente dele. A gente consegue matar ele, mano. A gente consegue desse jeito. Mano, tem uma parede aqui inteira com todos os mineiros do Mine. Infelizmente, não. Diamante também tem. Não, assim, oi, 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 isso, mano, 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 caraca, caraca, eu não, não, fortuna, eu não tenho uma aí, mano. Olha isso, como quebra rápido. Cara, isso é muito boa, cara. Ela já esquenta os minérios. Mano, isso aqui é uma mina rechada de minérios. Mano, ela já esquenta os minérios, Knight. Você não está entendendo. Muito, mano, pera, moça, mano, jogar com um monte de pé que é muito. Oi, oi, ó, tem uma armadilha aqui, tem uma armadilha aqui. Meu Deus do céu, velho. Nossa, a gente é quase perdido a série inteira. Por pouco, por pouco, mano, por pouco demais. Nossa, ou, vamos pegar e organizar um pouco o nosso inventário, que a gente está sem espaço nenhum para guardar isso aqui, mano. Então vamos lá. Seguinte, eu queria ir naquela caverna que a gente estava olhando, mas eu nem lembro para onde ela está mais agora. Isso aqui é um fóssil? Aparentemente é um fóssil, mano, olha só. Isso é bom levar, hein. Grandão pra caramba, dá para a gente poder usar o Bonimil. E aqui tem um baú que não tem nada de mais não, só tem frente e arco, mano, só, só. Eu, 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 eu fui tentando pegar o que eu picareto, eu torrei o bagulho. Como assim? Olha isso aqui. Pera aí. Eu torrei o bagulho. Caraca, mano, o que dá para fazer com isso aqui agora? Nada. Não, mas eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui, eu tenho essa aqui, ó, tá normal. Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, tipo, tem mais andar aqui. O que será que nos espera? Aqui está um pouco mais iluminado, velho. Aqui está um pouco mais iluminado, tá de boa. Nos espera o final dessa caverna, ok. É, não tem nada, mano, acho que já está bom para a gente poder subir, né, então. Se tiver de noite, a gente está ferrado, você está ligado, né? Não, a gente dorme na mesma hora, mas não tem problema, não. Pô, mas sério, você acha que não tem uma mochila para a gente craftar aí, não? Porque ficar carregando esse barro aqui na minha cara não está sendo muito divertido. Mano, a gente tem que fazer, velho. Por isso que a gente tem que subir, mano, a gente tem que encontrar alguns móveis que tem couro para a gente, que aí dessa forma a gente faz a mochila e a gente consegue também correr atrás do toto de imortalidade um pouco mais rápido, mano. Eita, caraca, que esqueleto, esqueleto. Que susto, que susto, mano. E está a Didi aqui, beleza. Você consegue pesquisar aí para a gente, por favor, se tem algum negocinho para ajudar? Consigo, mas tem Creeper aqui e, né? Ó, tem uma vila aqui perto que provavelmente... Meu Deus, cuidado com esse aí, Mandrake, pela calma, cara. Mano, vamos correr, vamos correr, vamos correr, não vou bater nesse vídeo, não, vamos vazar. Ai, meu Deus do céu, mini bebê dragão, não sei se ele me ataca, eu também não sei. Ó, tem a vila aqui, estou indo na vila, estou indo na vila, estou indo na vila. Famosa moradinha de primeiro grau. É, essa aqui é a nossa casa, é a nossa casa aqui, não vai deixar o baú, já vai deixar você tudo bonitinho, mano. E olha, essa casa maior aqui é mais legal, mano. A primeira vila que a gente encontra, vamos entrar aqui nessa casinha, e aqui que a gente vai se abrigar mesmo, mano. Foi mal aí o village que mora aqui, mas agora não mora mais. É você, né, velho? Perdeu o Playboy. Mandrake! Que que foi, que que foi, que que foi, que que foi? Venha aqui agora! Onde que você está, onde que você está, onde você está, o que você encontrou? Isso aqui, cara! Que que foi, que que foi, que que foi? Tem uma pista de dança de maré! Ah, não, 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 não. Não me para! Ah, não, mano! Mano, por que? Por que que tem um negócio desse aqui, mano? Ah, não, mano! Eu não sei, cara, eu não sei! Eu quero dar uma dança aqui, eu quero dar uma dança aqui também, mano. Eu quero dar uma dança aqui também, mano. Eu quero dar uma dança aqui também, mano. É no chat, é no chat. Onde é? Tem um DJ! Não, 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 não. É um aloque ali, mano. É um aloque, é um aloque, é um aloque. Me enferrando, mano. Na moral, velho, não. Não tem outra cara, mano, mano. Desce, desce, desce. Eu danço muito, né? Palmas pra você, mano. Palmas pra você aqui, ó. 10. Ai, eu danço demais, mano. Mas enfim, Night, agora que a gente já tem um abrigo, vamos marcar essas coordenadas aqui bonitinho e vamos agora atrás do totem da imortalidade, mano. E não deve ser tão difícil, cara. É só encontrar um cemitério. Cara, vamos fazer o seguinte. Mochila é uma parada extremamente fácil de fazer aqui no começo e vai ser útil, cara. Mata essa marca. Chega lá aqui. Boa, perfeito. Ó, eu tô aqui com dois coros, mano. Se eu não me engano, lá no baú tem tudo. Bora, Night, então, lança, lança pra nós aí, velho. Tô fazendo, tô fazendo, tá tranquilo. Ó, tá aqui, ó. Tem aqui, eu fiz até a de ferro, cara, que já é um upgrade, então vai dar pra fazer a boa. Ih, aí sim, dá pra equipar lá nas poças, alguma coisa assim? Nada, não. É só você clicar um outro jeito e você conseguir acessar ela. Ah, então, perfeito, perfeito, beleza. Dá pra te guardar algumas coisinhas e é isso. Vamos pra exploração? Bora, que agora a gente precisa desse totem, velho. Pelo menos isso, pelo menos isso. Temos uma possibilidade de encontrar esse totem aqui agora. Espero realmente que tenha, mano. Por favor, ó. Na menor desviar, eu não sei. Onde que tem? Ó, ó, aqui. Abre os sumos. Beleza, tem respiração. Mano, respiração sete? Caraca, velho. Nú. Muito puro. Ótimo, cara. Tem que dar sorte, mano. Cabeça de zumbi. Ok. Mais coro pra gente também. Ah, tem um spawner aqui, velho. Quebrei. Quebrou? Quebrei, quebrei o spawner, quebrei o spawner. E aí, você encontrou alguma coisa? Cara, infelizmente, a gente não deu sorte dessa vez. Caraca. Mas é nesse ponto. Você dá uma olhada que, tipo assim, tem cara, tem bigorna aqui, tá ligado? Mano, tem muito item, mano. Tem até bigorna, leva bigorna, leva bigorna. Bigorna é a última. Eu tô aqui com dois negócios, mano. É isso. E aí, tá preparado? Tá, mas já entendeu o que a gente tem que procurar, né? Entendi. Agora eu sei qual que é a estrutura. Vai ser mais fácil pra gente, então. Caraca, mano. Olha o tamanho dessa torre, Naitão, velho. O que vai ter que ir? Eu não faço ideia, mas eu vou subir, cara. Você acompanha junto? Não, acompanha com certeza, mano. Nossa. Eu achei que era só subir as escadas, mas não é bem assim, né? Eu acho que... Tem umas paredes aqui na frente, mano, que dá uma atrapalhada, mano. Eu acho. Beleza. Ó, ó, ó. Eu acho que eu peguei amanhã. Acho que eu peguei amanhã. Calma aí. Acho que eu peguei. Eu peguei um amigo, meu Deus. Tá, tá. É meio que o picadinho, velho. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Calma aí. Isso aqui é útil, não é? Essa é o Wastone? Sim, isso é pra teleportar. Mas, mano. Ah, isso aqui é legal. A utilidade tá aqui dentro. Pode abrir, pode abrir. Me... Nossa, mano. Caraca. Ô, o Tinder, o Will, o Totem, mano. Ai, velho, só tem um. Pô, eu preciso dar um jeito de te mostrar isso aqui, cara. Como assim? O que que isso serve? Mano, tipo... Aliás, eu poderia te dar a chance de usar isso aqui, mas eu não vou. Então, falou, Medra, que tamo junto, cara. Que da hora. Vou deixar o seu usar, relaxo. Vou deixar o seu usar. Pera aí, pera aí. Tu... Ah, tá, velho. Acho que tu não ia deixar o teu prazer de usar esse item ainda mais. Ia deixar eu ficar em cima sozinho, mano. Mas, beleza. Como é que faz? O nosso objetivo é o meio que já foi concluído, tá ligado? Só pula e seja feliz. Só lembrando que tem estamina, tá? Beleza, beleza. Objetivo concluído. E como é que faz, mano? É só pular e apertar o botão direito? Já era? Só pula, só pula. Só pula? É! É! Muito louco, Aitão, velho. Falou, vou botar pra casa com isso aqui, mano. Fica pra trás aí, velho. Ah, não. Eu não me deixei aqui. Espero que vocês estejam preparados para mais um episódio de Better Minecraft. Pois hoje nós iremos enfrentar o primeiro boss do Better. Conhecido como Pharaoh's Rovenaut. Um boss guerreiro e que irá dar um pouco de trabalho pra gente. Quer dizer, talvez ele dê, né? Caraca, Aitão, mano. Já conseguiu agora o Toda a Imortalidade. Tem um paraglider, mano. Agora vai conseguir entrar como? Finalmente, cara. Agora sim, velho. Feliz, feliz. Não, e vamos descer aqui já. Vamos descer aqui já. Porque é o seguinte, tem essa vila aqui embaixo e eu tava vendo que tinha um estábulo ali. Eu tenho quase certeza que eu vi uns cavalos, mano. Ô, meu paraglider é mais bonito que tu, hein? É pra cá, doido. É pra cá, doido. Cara com isso aí, velho. Tô tentando, velho. Tô tentando. Calma aí, tô chegando. Calma. Ô, lembra que esse terminal acaba, hein? Não, eu percebi aqui. Tomei uma leve isquera, mas de boa, de boa, de boa, de boa. Calma, 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 calma. O que foi? O que foi? O que foi, Knight? Cadê você, velho? Eu quebrei minha perna. Sai daqui. O que? Cadê tu? Eu tô enfrentando um... Mano, eu tô aqui na vila. Eu tô aqui na vila. Tem um bicho aqui. Você não ia no estábulo, doido? Sim, mas eu dei uma passada na vila. Ô, meu Deus do céu. Mano, tem um monte de cavalo esqueleto aqui. Tô chegando. Calma aí, tô chegando. Ai, eu tô morrindo pra quê? Me dar que eu vou perder meu totem já, velho. Eu tô com meio coração. Pera, calma, 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 calma. Vamos bater esqueleto. Mano, esse bicho tem a cabeça... Que é isso? Tomei uma flecha? É, pois é. Tá, mano, tem muito bicho aqui, velho. Tem esqueleto, tem um zumbi que tem uma bolha na cabeça, velho. Que que negócio é esse, mano? Não, relaxa. Ele tá com força 3. Tem um zumbi que esses bichos pegam. Mano, o esqueleto é muito inteligente, cara. Na moral, na moral. Tô com o escudinho. O escudinho ajuda, o escudinho ajuda. Foi, 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 foi. Tá, então esse aqui é o estábulo que a gente tem que... Mano, cavalo zumbi, cavalo esqueleto. Caraca, mano, boa, já. Vamos escolher um cavalo pra cada um e eu vou pegar o zumbi, mano. Qual que eu... Eu quero ver a velocidade, dá pra ver a velocidade dele, ó. Isso aqui... Ó, speed, 8.63, 8.... É a mesma coisa, mano. Todos são a mesma coisa. Só que a gente não consegue... Eu não tô conseguindo montar ele, não, velho. Me drake, me drake, me drake. Oi, 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 oi. Ei! Que foi, que foi? Caraca, o zumbi. Eu estou aqui, mano. Não me deu. Que que aconteceu? Isso aí é o quê? Calma, não faço ideia. Aí eu preciso de tocha. Você tem tocha aí? Ah, deixa eu vir aqui na mochila, mano. Nossa, esse aqui é muito bom, tá? Eu tenho que te mostrar isso aqui depois. Tá, mano. Night, dá pra fazer algumas tochinhas aqui, velho. Tipo, poucas. Mas dá pra fazer um pouco. Mano, olha esse lugar. Olha o tanto de comida que tem aqui. Caraca, tem sopa misteriosa, mano. Mano, tem muita coisa. Boa, já pega tudo. Aqui tem name tag. Ó, tem duas name tag, hein? Talvez seja útil. Tem, peguei já. Esmeralda, papel. Caraca, que susto, Night, mano. Acho que era um bicho, mano. Esse lugar tá muito sinistro, né, Andrade? Ó, aqui tem mais baú, mas tá bem escuro, mano. Bem escuro mesmo. Ó, sela. Boa, a gente consegue pegar os cavalos e também tem corda. Aqui tem mais uma sela. Não, tem armadura de cavalo. Beleza, tem outra corda ali, mano. Já pega. Ah, tem um spawner de zumbi aqui, ó. Quebra, 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 quebra. Calma, 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 calma. Tem que bater nesses zumbis aqui agora, mano. Relaxa, tá tranquilo, tá controlado, cara. Tem que aproveitar que tá de inútil, velho. Pra ver se a gente consegue farmar alguma coisa apoteosa, cara. Sim, 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 sim. Vai, bate nesse bicho aí que eu quebro. Quebrei, quebrei, quebrei. Pronto, pronto, perfeito. E aqui, ó, tem diamante, tem uma besta. Beleza, beleza, besta, tem bota. Vamos pegar tudo, mano. Que tal, achei frasco de encantamento aqui, velho. Frasco de encantamento? E besta, ainda por cima. Ah, tá perfeito, mano. É, deu pra alugar bastante aqui nessa dungeon, hein. Agora a gente tem que ir atrás dos mobs do Apoteoses, que você falou, mano. Ó, lembrando que isso aqui o que a gente vai fazer, ó, spawn no 1. Quando dá um raio é porque é spawn no 1. Porque esses bichos estão muito fortes, lembrando, né, a gente kill. Não importa, não tem defesa, nem escudo. Fala o seguinte, a gente conseguiu matar eles da última vez usando bloco, mano. Então bora pegar aqui bastante blocos, porque aí a gente, sei lá, tenta prender ele, faz um buraco, alguma trap, sei lá, e a gente consegue matar ele mais fácil. Mano, o bom é que quebra tudo muito rapidão, velho. Olha isso que maneiro, mano. E careta tua também completamente OP, né, doido? É, a careta do pai é muito boa, mano. Vai, beleza. Chovendo. Tem um cavalinho. Ó, tem um cavalinho aqui, tem um cavalinho aqui. Deixa eu tentar pegar o zumbi, mano. Eu não consigo montar nele, porque eu tô tentando montar, mas não vai de jeito nenhum. E no cavalo branco. Não dá não, acho que não dá não. Ah, que palha, velho. Que velocidade desse que foi perfeito. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vem pra cá. Meu Deus, eu tirei até meu escuro sem querer, mano. Cara, meu escuro, cara, meu escuro. Beleza, pega o escudo. Cadê você? Não se separa, já eu tô te vendo uma pinha, calma. Beleza, Night, agora o meta é encontrar esses bichos do apoteose, mano. Onde ele vai ter que seguir agora? Onde que foi contra o trovão? Não dá nem pra saber, mano. Só temos o grande problema, porque, tipo, agora tá ficando de dia. Ainda tem a chance de encontrar, só que é um pouco mais difícil. Hum, entendi, entendi, entendi. Ah, mas vamos na sorte, mano. Vamos na fé. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é interessante, André. Mano, tem mais um cemitério? Será que vai ter alguma coisinha aí, tipo, um toto da mortalidade? Não, acho que esse aqui não é o caso. Caraca, que sinistro isso aqui. Só tem aí uma cachoeirinha aqui, mó da hora. Isso aqui. Mano, não diga que ele tá fazendo isso não. Tem um bloco de esmeralda aí embaixo. Calma. Mano, deixa eu ver. Eu vou pegar esse blocão aqui, porque tem spawner aqui. Tem que tomar cuidado aí pra não quebrar as coisas aí. Tipo, abrir o baú e tem aquela armadilha lá, hein, mano. Tem que tomar cuidado. Não, acho que tá tranquilo, tá tranquilo. Só que tinha o spawner aqui. Então, beleza. É, acho que não tem muita coisa demais, não, velho. Vamos atrás dos bichos d'opoteosos. Medrat, olha o que eu achei, velho. Fala, fala. Isso aí é o que, mano? Isso aqui é uma estátua da deusa, mano. Inclusive, que é um dos meus jogos favoritos, que é a Zelda, mano. Isso aqui serve pra gente aumentar a nossa vida e a estamina. Só que, tipo assim, a estamina não importa tanto. O que importa pra gente mesmo é a vida. Então, clicando nela com o botão direito, a gente vai ter ali opções de pegar um coração de vida com uma estamina. E eu vou pegar aqui dois corações de vida, porque eu posso. Caraca, eu tenho quatro espírito de orbe. Eu peguei um coração de vida e meu coração ficou laranja. Então... Exatamente. Eu tenho um coração extra? Exatamente. Caraca, é tigido. Então a gente está na união agora. Pera aí. Mas quer perder o coração, quer perder o coração. Não, quer isso. Cá que estão afim não, mas... E eles são infinitos. Tipo, regenera, normal, tudo de boa, né? Exatamente. Aí está tranquilo. Isso aqui foi na cagada. Eu estava esperando. Toda vez que você quebrar... Toma um diamante! Foi um diamante! Acho que isso aqui é do apoteose. Calma, calma, calma. Fica com o escuro ativado e distrai ele, que eu vou tentar coca-bola pra gente desabatar ele. Calma, calma, calma. Ele não é tão forte assim. Vai, vai, vai. Foca nele, foca nele, foca nele, foca nele. Mas estou cuidando da caça fechada, o Knight. Relaxo, vai estar bravo, vai estar bravo. Gruda ele na parede aí, gruda ele na parede aí, gruda ele na parede aí. Estou fazendo por cima. É, estou aqui. Aí, pronto, pronto, pronto. Agora faz o seguinte. Coloca o bloco aqui em cima. Calma. Agora a gente quebra aqui embaixo, ó. Beleza. Aí, está vendo como é que o pai é eficiente, Knight? Quer dizer então que você é inteligente? Não, o pai é brabo, né? Não, o mestre. Mas calma aí também, né? Aí, aí ele pode te atacar também, né? Eu quero o LUT, eu achei, eu achei. Não, 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 não. Então, é quem pegar primeiro então, né? Então vamos, então vamos, então vamos. Então, cuidado aí. Por que que eu estou tomando, não dándole? É porque ele consegue te atacar, ele consegue te atacar se chegar muito perto. Cava um bloco pra trás. Mas eu não estou perto. Então sou eu, então sou eu, então sou eu. Cava um bloco pra trás. Um bloco pra trás. Ah, meu traçero quer matar ele não e eu pegar o LUT. Ó, ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sai, 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 sai. Peguei, 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 peguei. Eu pego o que? Qual é? Peguei aqui uma calça da hora e você pegou o arco, né? Ah, velho, olha esse arco, ele está todo quebrado, cara. Minha armadura está inteira. O que que vem? Ela tem proteção, chuta quanto? Sete. Seis. Não é justo, cara. Ah, meu bloco. Mas a encantada. Ah, velho, como é que você estava lá pra mim? Que bom demais, cara. Massa dourada. Ó, tem um Stutter Red Dome aqui. Tem uma picareta também aí, ó. Alto smelch. Não, não, não. Tô triste, cara. Você pegou a madrô. Que isso, Naitão. Ó, só tem um zumbi, zumbi, zumbi. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Ó, tem um Magnetic Ring aqui também, ó. Tem um Schematic, não sei o que. Não, não quero mais, não. Vou embora, vou embora. Tô triste, não é moral, velho. Que isso, Naitão. Eu te dou uma massa dourada aqui pra você ficar feliz, mano. Eu não quero também, não. Sai fora. Isso, cara. Mas beleza, mano. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Encontrar mais desses bichos pra gente tentar ficar rápido, pelo menos, de diamante ou com ferro muito poderoso, mano. Pô, apareceu uma conquista aqui pra pular. Você pula? Não? O que que tem ali? Eu faço a boa pelotinha. Eu não sei. Ó, cara. Ó, toma cuidado. Eu pulo, eu pulo. Toma cuidado. Naitão. O que que é isso? Tô com Speed 2 infinito. Peraí, o que? Não. Oxi. O por que é disso? Não sei. Ué? Área Effect Cloud. Direção de sangue. O que é de rock? Que doideira, velho. É, mas, assim, vale a pena? É, não. Vou procurar os bichos mesmo, que a gente vai ganhar mais. Mano, aquele dragão vermelho ali vai dar trabalho, será pra matar? Com certeza. Eu acho que eu vou evitar tá fazendo isso aí, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, porque eu achei que tem multibomb, velho. Será, será? Eu tô com o inventário todo lotado aqui de item, mano. Na moral, vamos subir. Ih, calma aí. Eu tô assistindo o balde de bicho, hein? Tô assistindo o balde de bicho. Relaxa, é só o bicho comum aqui. Relaxa, é só o bicho comum aqui. Com certeza. Quebrava o spawner pra você ganhar a Spirit Orb. Beleza, beleza, beleza. A gente consegui mais o coraçãozinho. Eita, calma, 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 calma. Tem zumbi aqui. Beleza, pronto. G, quebeu mais um spawner. Tá pegando os itens aí, né? Eu tô, tô tranquilão aqui. Tô feliz, tô animado. Eu só queria... Para com Slayer 3. O que que ela serve, Slayer 3? Eu não sei, mas... Uau, o que que é esse? A gente vai jogar... Tá, tá. Deixa eu só ver como é que ele funciona primeiro. Deixa eu ver aqui. É, você falou bom, você não vai me dar. Também não quero... Night. Não, eu quero saber. Você não tá entendendo. Não, calma aí, calma aí. Pera aí, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Se eu tiro esse negócio... O que que acontece quando eu coloco? Mano, ele me dá mais coração de armadura, mais proteção. Ah, que maravilha. Tô muito feliz com você, viu? É, obrigado, Night. Sua felicidade é a minha também. Spawn Infects! Meu Deus, que brilho. Ainda bem que você conseguiu quebrar antes, hein? Oh, para de lutear tudo aí, meu. Deixa um pouquinho. Eu tô deixando um pouquinho pra você, cara. Que isso, véi? Eu só dou uma olhada primeiro e vejo se é o último. Oh, tem um stone aqui, ó. Também uns blocos de ouro. Grandão. Pronto, peguei. Acho que é só isso. É só isso. Oh, Mandrake. Oi. E eu acabei de achar um mapa de uma dungeon. Mapa de uma dungeon? Isso. Leva a algum boss? Leva a uma dungeon. Pode ter qualquer coisa. Isso é interessante. Então já aguarda na mochilinha pra gente ir depois, véi. Vamos agora, a gente tá perto. Tá perto? Ah, então vamos, só vamos, mano. Cara, vamos dar um pouquinho mais de vida aqui. Eu já tô com quatro corações a mais, e tu? Também já tô agora com um, dois, três, quatro, cinco, seis e meio. Cinco e meio, cinco e meio. Ah, então o que que rola? Aqui embaixo tem uma dungeon. Não, só vamos, só vamos, sem medo, sem medo. Mano, a sua picareta é muito roubada, cara. Você gostou, você gostou, você gostou, cara? Mano, ela acaba quatro por quatro? Não sei, cara. Morra de inveja, tá? Eu já tô morrendo, mano. Na moral, vamos fazer o seguinte. Ah, 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 diga. Próximo mundo são meus, fala aí. Ih, ah lá. Achei. Tô chegando, tô chegando. Então calma aí. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que foi, o que foi, tampa, 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 tampa. Deixa eu chamar atenção, deixa eu chamar atenção. É, é do Aponteoses? Aquilo é um piglin. Que piglin? É um piglin? Não, acho que não é um piglin. Não, aquele é um homem por zumbi. Caraca, ele vai atacar gente? Não, mas ele, ele, ele é boss. É, ele é boss. Tá, acho que... Eu vou puxar ele, você corre pra trás. Tá, tá, tô aqui, tô aqui. Bate ele, bate ele. Vai, vai, passa, 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 passa. Tampei, tampei, tampei. Consegui, agora é só matar ele, vai. Demorou, demorou. Ó, pra você falar que eu não te dou nada, mata esse bicho aí e pega um loot dele, vai. Só porque não vai ser loot bom, vai cagar. E eu falei, adeus, toma massa dourada aí também que eu tô encantado. Ó, achei um goblin aqui, Knight, que vende uma picareta de fortuna. Caraca, ele vende tipo assim, se você der uma picareta de diamante com fortuna 3, ele te dá fortuna 4, mano. Caraca, que monstro. Ô, mendraque, preciso sua ajuda. Preciso sua ajuda. Calma, tô chegando, tô chegando, o que que foi? É, então, ele tá conseguindo me bater dessa distância, cara. Não, não é possível, acho que ele deve ter thorns, né não? Sim, é que thorns forte o dele, porque tá machucando. Lu, também. Mano. Vai, tá quase morrendo, tá quase morrendo. Isso, nice. Deixa eu pegar ele. Uh, cara! É, o que aconteceu? É, muitas coisas boas. É, quer dizer, talvez eu tenha um overreact aqui sem querer, cara. Não foi tão bom assim. Ih, vacilou. Eu tô com uma coisinha aqui, você quer ver a novidade que eu tenho? Olha só, eu tenho esse negócio. Isso. Não sei, ele... Como é pra você? Uou, Knight. Isso aqui é bizarro. E eu ganhei uma conquistinha aqui já embaixo, hein? Mano, isso aqui tá muito estranho. Não, isso aqui é bizarro. E tá muito escuro também. Tem traça, velho. Ah, não. Mas se eu te falar... Tem traça, mano. Eu odeio traça, velho. Quebra, 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 quebra daqui. Tem coisa atrás de mim? Tem, tem um esqueleto, tem um esqueleto. Vai, vai, vai. Eu vou matar ele aqui. Mano, achei 14 obsidian. 14? Só vai, só pega. A gente já pode ir pro Nether também, mano. Vamos, 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 rápido. Vamos procurar alguma saída. Cadê a dungeon? É, é aí. Na sua frente. Caraca! Meu Deus! Esporou um zumbifo diamante. Calma, 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 calma. Não, a gente quer pegar primeiro. Pega bloco, pega bloco, pega bloco. Vamos ter que prender ele. Eu não vou pegar bloco, não. O quê? Knight? Vamos enfrentar ele na marra, como ele foi feito pra ser enfrentado. Então vamos, então vamos, então vamos, então vamos. Ele ficou preso. Não vamos, não. Ele ficou preso. Pera, por que que ele tá preso? Eu não sei. Só sei que ele tá preso. Ótimo. Então vamos meter a espadada nele. Não, ele tá preso, não. Ele só tá lento, velho, mas... Tem alguma coisa que você tá fazendo que tá dando slow no D5 no bicho. Será que é minha? Você tá reparando nisso? Eu tô com um... Será que é alguma ferramenta minha? Porque, tipo assim, a minha espada só tem Slayer 3. Será que é aquele negócio esquisito lá que você pegou? Não, eu te dropei. Não, não droppou. É outro negócio esquisito. Ah, então eu não sei, cara. Uh! Pera aí. Vai ver o que ele droppou, vê o que ele droppou. O quê? Mano. Lança, lança pra nós. O que que aconteceu? Eu quebrei o jogo. Eu quebrei o jogo. Por que tu quebrou o jogo? O que aconteceu? Eu quebrei o jogo. Eu quebrei o jogo. É o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, eu vou te mostrar isso aqui. Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar usando isso, porque é extremamente quebrado. Cadê, cadê, cadê? Pode olhar, pode olhar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nem vem me droppar essa espada aqui. Eu não quero. Sharp N5, Vodk, Repair, Knockback 2, Smite 6. Lê o resto. Pera aí. O que mais tem aqui? Mano, velocidade de ataque 27%. Isso aqui é muito rápido. Olha isso. Não! Caraca. Deme, 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 deme. Não, curte, 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 curte. Tá. Mano. Então, essa aqui é a melhor coisa. Ela é inquebrável. Ai, tô perfeito, mano. A gente tem uma espada infinita. Então, sei lá, deixa eu ver aqui os drops, ó. Tem uma Vodk, Repair, Eficiência 4, um Machado de Ferro, uma Pipaco Fortuna 3. E aqui não tem muita coisa, não. Tem uma opção de haste. Pegar. Tá, mas, enfim. Eu acho que é isso. É só... Era essa dungeon mesmo do mapa, né? Tipo, eu acho que tem mais, cara, porque é meio bugado, é muita coisa, até porque tem muita caverna, da nova atualização e tudo mais. Vai que a gente conta a Deep Drac aqui, hein? Ô, a Deep Drac é doido. Então, vamos dar uma andada, vamos dar uma andada. Mano, e esse marzão de lava aqui, Naitão? Olha que bagulho sinistro, cara. E o que é essas coisas flutuando aqui no ar? Boa pergunta. Eita, munga, cristal, o que é isso aqui? Afterlight. Mano, é muito minério. Tem uns minérios aqui que eu nem conheço, mas eu vou pegar tudo. Será que isso aqui é diamante? Ô, mano, cuidado. É, isso aí... Ah, é diamante, diamante. Ah, vai que não é, né? Eu vou pegar todos os minérios que eu vi pela frente, mano. Cara, é bom a gente começar a pegar minério, assim, porque uma hora ou outra a gente vai precisar pra fazer alguma coisa, velho. Não, sim, a gente tá só explorando, pegando os itenzinhos roubados aí, mas a gente precisa do minério também, mano. Não tem como jogar maniquilete sem minérios, mano. O único mal é essa minha picareta, velho. Ela quebra muita coisa aí, tipo, já enchei meu inventário, velho. Ô, diamante aqui, eu tô indo bem. Só picareta tem fortuna? Hum, acho que... Não, 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 não tem não. MENDAQ! Peraí, eu achei... Achei um baú com medo de encantamento! Caraca! Achei, achei, achei. Pega os minérios aqui e pega. MENDAQ, se você achar um minério meio que piscando, completamente esquisito, ele vai dropar isso daqui, ó. Pega, urgentemente. Isso aqui é uma parada que se a gente junta quatro deles, a gente consegue fazer uma parada que deixa tudo inquebrado. Olha, parada, parada. Não sei falar, desculpa, mas é isso aí mesmo. Tá, entendi, entendi, entendi. Beleza, perfeito. Vamos explorar isso aqui. É, ô, MENDAQ, sabe qual que é o bom da gente estar no meio dessa caverna? A gente tá conseguindo item bom? É, também, mas existe a possibilidade da gente encontrar... Ô, ô, Deep Drac? Eu tenho um problema maior. Oi, o que foi o problema maior? Você não tá ligado no que é isso aqui, né? O quê? Você não tá ligado no que é isso aqui, né? O quê? Essas pedras? Deixa eu ver. Mano, calma, 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 calma. Ô, ô, isso aqui é um ninho de dragão? Sim, tier 5. O dragão mais poderoso que tem e parece que esse aqui é um dragão de raio. Caraca, vamos dar um couro nele? Tá louco! Ô, mas se a gente cair aqui, ele já, tipo assim, já ataca a gente? Ele vai acordar. Ah, então vamos marcar a localização e a gente vem aqui depois, então quando a gente vai mais forte, que eu quero enfrentar esse bicho. Mano, pelo menos a gente encontrou, sabe qual que é a fita? Quando a gente derrotar esse bicho, a gente consegue ter um dragão de estimação, cara. Ô, aí eu gostei, Naitão, eu gostei, Naitão, mas, nossa, eu gostei. Aí, Naitão, tá quebrando os spawns que você tá vindo aí pela frente também? Ô, também, tem que pegar esse tipo, mas, mano, eu encontrei um negócio esse aqui é interessante. Ô, mas essa pedra roxa é o quê? É, boa pergunta. Ah, é, é obsidio, obsidio, como assim, o que que ela serve? Onde estou, né, aquele negócio lá, magretita do mining? Ah, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, calma aí, tô chegando aí. Eu tô morrendo de veneno, velho, essa aranha venenosa é muito chata. Cara, tem mais spawn aqui. E a gente vai ficar muito forte, cara, mas eu acho que a gente juntar o spawn de pillager. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Ah, você tá com uma esparamoubada, né? Para, mano. Não tem nem pra se preocupar com isso daí. Ó, consegui uma poção de força, consegui uma poção de fire resistance e... Cara, a gente vai ficar com a nossa vida completa por causa dessa brincadeira aqui. Não, perfeito, mano, é isso que a gente precisa. Beleza, né? Então, e esse boss aí, ele vai ser muito forte, vai ser difícil de juntar ele? Cara, eu diria que ele é extremamente fácil, só tem que tomar cuidado com os ataques dele. É só isso, só tomar cuidado. Mas, de resto, vai ser uma batalha tranquila. De boa, pode pegar a estátua da deusa, já peguei meus corações extras e também eu tô com uma poção de força e também de rage. Então, eu vou usar ela pra poder atacar esse bicho, mano. Vamos, 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 já vou tomar então a poção de força. Ô, ô, troca uma maçadurada pra nós aí. Vai pra quê? Não, eu juro pra você, esse boss vai ser muito fácil. Então, vamos, então, vamos, então, vamos. Vai, 3, 2, 1, começa a batalha. Calma, a ideia... Calma, tá, é o seguinte, ele tem uns moveset muito estranhos. Quando você chega perto dele, ele vai cravar o machado e é esse o momento pra você dar uma espadada nas costas dele. Bem no meio, tem que ser bem no meio. Eita, eu tô de coração que eu tirei dele uma espadada. Vai você, vai você, vai você. O quê? Não, 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 não. Tarde brincadeira. Deixa eu dar o último tapa nele agora, na moral, não. Calma, eu vou... Mano, a gente deu muita sorte nele. Não. A gente deu muita sorte nele. Não, 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 não. Não é possível, Night. Não é possível. Isso aqui. Isso aqui. Me dá, é meu, é meu. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, Nightão. Não só isso, cara. Você ganhou e completou uma quest ali em cima. Inclusive, se eu não me engano... Ah, cara, a gente tem que completar na ordem, eu acho. Como assim, como assim completar na ordem? Porque a gente tem as quests ali do início do jogo. Saca? E nisso... Ah, tem esse machado. Tem a quest de matar o Rugging Out. Que a gente ganha um machado... Não, eu consegui, eu consegui pegar. Ah, você conseguiu. É, porque eu não habilitei. Ué, que que é isso? Uma guitarra. Nossa, que esquisito. Oh, tá ligado aquele primeiro machado? Hum, esse aqui? Liga com o botão direito. Aham. Exatamente. Mas se eu não me engano, se você apertar a chipt com o botão direito, ele dá uma marretada no chão. NOOOOO! Olha essa visão. Você não viu o seu personagem. Dropa aqui pra eu te mostrar. Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Olha, olha que visão da hora. Nossa, que da hora. Amei, amei, amei. Beleza, 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 mano. E agora a gente faz uma atrás de mais um boss que eu gostei de ler. Uma atrás, cara. Eu acho que o próximo provavelmente vai ser o Baraco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Better Minecraft, onde eu e o Knight hoje iremos fazer a nossa nova casa. E após fazer essa casa, nós iremos em busca dos chefes mais engraçados para poder adquirir um poder incrível. E assim conseguir derrotá-lo. E esse boss é o Baraco. Então a gente vai morar dentro daquele buraco ali, o Knight. É isso mesmo que eu tô entendendo? Não, vai ficar legal, vai ficar legal. É que a gente vai construir aquilo ali só pra gente ter uma base tranquila. O que é aquilo na frente, cara? Então, eu quero ver, mano. Um bichão, uma centopeia, uma minhoca, eu não sei. Mas ela tentando atacar aqui, esses bichos não podem. Não, Fih, calma aí. Vou dar um tapão aqui nela. Ah, mas eu acho que pode. Se eu soubesse com esses machados... Nossa, não sou, cara. Tá bom, tá bom. É, desculpa aí. Desculpa aí. Você ia falar que eu não sei usar ele? Ah, entendi. Eu tô vendo uma estrutura ali na frente também, velho. Depois vamos lá, porque vamos focar primeiro na casa. Beleza. Cara, já tá quase que não de noite. Então coloca nossas camas aqui. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Você vai dando uma construída lá, que eu sei que você é capaz disso. Enquanto isso, eu vou preparar uma parada muito maneira pra gente. A lua azul está por cima de você. Você se sente sortudo e a gente tá com o efeito de sorte. Nossa, o clima tá mó legal, cara. Eu não tenho certeza, mas o efeito... Olha que lindo! Sim, mano, tá muito bonita, muito bonita. Eu não sei qual que é a chance da gente conseguir essa lua azul. Aproveitando que a gente tá com o efeito de sorte, vamos aqui naquela dungeon ali rapidinho. Um dungeon, estrutura, sei lá. Só pra ver o que a gente consegue nos baús usando o efeito de sorte. Olha só, olha só, olha só. Eu tô ligado que aqui tem baú pra caramba, mano. Ah, não tem um monte de crédito. Tem uns esqueletos, tem mais osso também. Mais osso também. Mano, só tem osso, véi. Não, não é possível, não é possível. E embaixo dessas covas, será que tem alguma coisa? Não fale isso pra mim. Ó, tem rosa do Wither aqui, rosa do Wither. Ah, achou baú? Ah, não tá explicado, véi. Ó, mas essa doura... É, tem alguns itenzinhos bons. Ô, mano, sempre que você ver essas armaduras de cor, elas vão ter alguns encantamentos bons. E eu vou te ensinar depois como remover isso aqui, cara. Então, não esquece de pegar, tá ligado? Então, beleza, beleza, pode deixar, pode deixar, vou ficar esperto. Não vou deixar, aí eu abro um baú, tem um item aqui. É brincadeira, hein, mano. Opa, boss do Apoteosis. Boa, já vai enfrentar esses bichos. Ó, o boss do Apoteosis tá aqui, Knight. Quer testar a sua espadona, então? Ah, você pode ter certeza que eu vou. Só vai, só vai, só vai. Dá um tapa nele, dá um tapa nele. Eu tenho que acertar que é importante. Nossa Senhora, tá muito fácil de matar agora. Tira bastante vida, tira bastante vida. É bom, mano, ó. É isso. Perfeito, ele dropou um escudo, deixa eu ver. Esse escudo, ele tem spike 6 e guard 3, mano. Caraca. Eu salvei muito a sua vida agora. Mano, eu ativei bem no time o escudo, velho. Mas de boa, vamos dormir pra passar nessa lua azul, que ela tá me incomodando um pouquinho, esse barulho, mas... Pera aí, só um cadinho, cara. Eu tô gostando dessa... Mano, ela tá tão bonita. Olha lá em cima, Mendraque, na moral, cara. Pera aí, só mais um, boys. Só mais um, boys. Vai que você dropa uma espada igual a minha, demorou? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mendraque, o que é aquilo? O que, o que, o que, o que, o que? E que é aquilo. Aquele é um mosquitão? Não, Mendraque, você não tá vendo aquilo? O que? Você tá olhando um mosquito, cara. Tem um esqueleto gigante ali no fundo. Cadê o esqueleto gigante? Eu não tô vendo. Meu Deus, tá ali, ó. Nossa senhora. Mano, Knight, olha o tamanho desse dragão, velho. Pois é, velho. Caraca. Cara, isso aqui é considerado um dragão? Qual a ideia? Eu acho que é um dragão, mano. Aparentemente, assim, pela aparência, pelo esqueleto estrutura. Eu acho que é um dragão, mano. Caraca, a gente tem uma fonte de ossos infinita aqui. Exatamente, mano. Mas imagina que doido a gente ter que enfrentar uma coisa desse tamanho, velho. Oh, é aquele dragão lá do Tier 5, velho. Vamos lá, a gente pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima desse aqui, ó. Toma, toma. Já deixei ele com lentidão. Bate nele aqui, ó. Olha, o que é criador de diamante, tá? Vai, 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 toma. Bora, mete o nome dele. Caraca, mas ele é mais forte do que os outros, hein, mano? Olha o que eu tô de vida. Sim. Cara, inclusive, existe uma parada que é um segredo desse mundo. Cara, esse é um zumbi porco, eu não sabia disso. Não, então, ele tá muito forte. Perfeito. Olha só, dropou armadura, peitoral e espada. Vamos ver aqui o que vai ter isso aqui nessa cadeira. Ó, esse drop é meu, viu? Esse drop é meu e você que falou. Você que falou que era meu. Cadê, cadê? Nunca mais eu vou te dar isso aqui. Nunca mais eu vou te dar isso aqui. Não, 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 Naitão, Naitão, Naitão. Pare, pare imediatamente. Mano, mano, dá pra ver isso aqui, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Posso pensar, posso pensar. Não, você não vai pensar, você vai ficar. Mano, simplesmente, toma. Seja feliz, drop ele atrás. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Acabou, acabou. Proteção 7, velho. Detalhe, 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 tá? Isso aí, não sei se você reparou, mas aumenta a sua vida também, tá? E eu tô com todos os corações. Tô com o amarelo já, velho. Não, nice demais. E a minha espada, ela tem sharpness 4 e knockback 2, velho. Perfeito, mano. E tu não chegou a ver isso aqui? O que, o que, o que? É literalmente um templo do deserto aqui, normal. Tem um zãozão pra gente? Uou, aí é bom, aí é bom. Vê o que vai, não vê o que tem aí. Pelo menos um pouco de exploração antes da gente ter que focar inteiramente na construção da cara. Ah, knight, knight, aqui do lado tem um ninho de dragão. Ah, relaxe. Pior que pode acontecer é a gente morrer. É, então, relaxa, né? Ó, tem um heart of heart, o coração da terra. Tem um iron ring. E tem um magnete ring. Não dá de bom, velho. Não dá de bom. É, vamos focar na casa que a gente ganha mais, né? É, nice. Então eu, knight, voltamos e começamos a fazer o projeto da nossa casa. E o intuito dessa casa não é ser a casa mais bonita de todas. É apenas a gente colocar todos os nossos itens, inclusive todos os troféus dos chefes que a gente enfrentar. Cada vez que a gente derrotar um boss, a gente vai colocar um troféu. E assim sucessivamente até ter todos os troféus de todos os bosses do Battle of Minecraft. Aí, Naitão, gostei de ver esse espaço aqui. Dá pra gente colocar muita coisa mais pra frente, hein, velho? Como, tipo assim, um quadro aqui só com os nossos troféus. Exatamente, cara. A primeira coisa que eu mais gostei aqui foi esse sistema, cara. Que a gente pode jogar tudo que a gente tem e ainda craftar. Ou seja, é o nosso sistema da bagunça mais organizado, tá ligado? Pelo menos não é um monte de baú jogado. A gente tava precisando disso porque a gente tava guardando tudo na mochila, velho. Inclusive pega a sua aí que agora a gente tem mais organização. O lado de fora aqui também ficou da hora. Ah, caramba, mano, ó. Ficou maneiro, ficou maneiro. Isso que a gente tá no começo, né, velho? Nem sabe que tipo de bloco que a gente pode encontrar. Então dá pra melhorar isso aqui no futuro. Dá pra caramba. A gente pode dar um upgrade nessas casas aqui, mano. Tem um espaço gigantesco pra gente fazer nossas vilas. E, ó, a gente tinha o Waystone, mano. E se a gente colocasse uma Waystone aqui na nossa casa já pra gente poder ficar pertinho aqui nas coisas, mano? Cara, esse seria o principal, mano. Você joga o Waystone, marca o nome dela e pronto. Aí você vai ter localização, tá ligado? Eu vou colocar ela aqui do lado dessa estátua que você fez aqui da deusa, mano. Que eu acho que vai ficar legal. E vamos colocar aqui casa, mano. Pronto. Perfeito. A gente precisa de muito mais Waystone, cara. Porque pra gente voltar, assim, com mais tranquilidade, não é tão difícil de assar em... Ah, eu não sei o que falar. Beleza. Mas eu entendi, eu compreendi. Outra coisa também, Knight. Tem umas Spirit aqui que a gente tem, mano. Spirit Orb. Eu vou pegar aqui 21, mas eu vou deixar metade no baú. E usa aí pra gente poder pegar mais coração. Porque daqui a pouco a gente tem que enfrentar mais bosses, né, mano? Beleza. Ou, falando nisso, cadê o troféu lá do bichão? Ah, o troféu dele tá aqui, ó. Esse cara passou a ser ponte. Então faz o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Só por enquanto, só pra ver como é que vai ficar. Então, vamos colocar aqui. Joga aqui nesse item framezinho visível. Eu tô tentando aqui, mas não tá rolando, não, velho. Calma aí, calma aí. Vai, coloca aí. Aí, ô, garoto. Aí, eu gostei. Achei da hora demais, mano. Da hora demais, da hora demais mesmo. Pegar aqui o Spirit Orb. Tá, ok. Ainda não cheguei a 100% de vida. Sobou aí, sobou aí. Tem três, tem três. Deixa eu ver aí. Tá enchei a sua vida inteira e eu não, né? Sabe, bai. Não, não enchi não. Eu tô com, mano, agora com os corações amarelos e tal. Mas, enfim. Tá dando pra gente progredir maneiro. A gente tem a nossa casa agora e dá pra gente dar um upgrade nela melhor depois. Mas, agora, Nath, tem um compasso que a gente consegue ver todos os biomas, né? Exatamente. Eu tô fazendo ele aqui agora pra gente, mano. É um leito de compas. Certo. Já faz ele aí e lança pra gente. Pra gente poder saber onde que tá os próximos biomas. Porque a gente agora vai ter que ir pra uma savana pra poder encontrar o famoso e grandioso barraco, né, mano? Tem um grande detalhe muito importante. Eu não sabia se você sabe disso, mas... Você tá ligado que tem como a gente fazer uma troca com o barraco, né? Assim, uma troca. A gente precisa trocar o quê com ele? Dá pra gente trocar com ele e, inclusive, a gente consegue ter o poder dele. Bora tentar fazer isso? Nossa, agora, velho. Só vamos, mano. Tá, então a gente vai precisar de ouro e aponta aí pra savana e bora. Esse bicho, cadê, 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 cadê ele? Ele atira de muito longe, olha onde que eu tô. Mas cadê ele, velho? Não tô vendo esse bicho. Achei, achei. Mano, ele atira daqui. What? Vamos pra cima, mano. Ele tá em dois, né? Ele tá em dois. Ai, meu Deus. Não, com certeza. Ele é grande, mas é ruim. Vem, vem, vem. Ih, não tô conseguindo usar meu ataque, mano. Ai, que receita. Toma, pronto. Ai, eu consegui fora. Eu não quero. O que foi? O que foi? Frango? Oh, gostosinho. O quê? Gostei de frango, hein? Essa reação sua foi muito boa, mano. Não, para, velho. Que isso. Mas o que que esse coca tem se derrubou? A pedruba algum item especial ou não? Ô, mano, dá pra gente matar ele, porque tem a possibilidade de tomar o Witherbone, pra gente fazer as espadonas de dragão bolada, tá ligado? Ô, aí é bom, aí é bom. Mas tá, né? Então a gente tá aqui na savana, mas tem que encontrar agora esse negócio aí, velho, do barato. Não que deve ser difícil. Ó, estratégia é a seguinte. Pra gente fazer a troca com ele, a gente precisa matar aqueles bichinhos que fica perto dele. Inclusive, como tá de noite, vamos dormir e tirar uma soneca em algum lugar, que eu acho que tem uma vila ali pra frente e a gente volta, cara. Porque eu acho que de noite não é uma boa opção pra gente ficar andando por aqui, né? É, não mesmo, velho. Então, 3, 2, 1, vamos. Ai, eu tenho comida pra levar, gente. O que que o Witherbone? Ô,ô,ô,ô,ô, night! Tô vendo uma casa ali. Ô! Baraco desceu um chefe, velho, chefe do sol. E agora, como é que vai funcionar? Qual é que a estratégia? É o seguinte, a estratégia é pra troca com ele. A gente não pode enfrentar um combate direto com ele, a gente precisa achar aqueles lacaiozinhos pequenininhos dele, matar eles e tentar pegar a máscara que eles dropam e equipar ela. Nisso, a gente vai meio que se fingir que é um pouco da tribo dele e a gente vai conseguir trocar direto com ele, tá ligado? Beleza, beleza, beleza. Estão fechados. Tá, mas agora a gente precisa chamar os lacarizinhos Não, calma, 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 calma Vem na calma que a gente precisa chamar a atenção deles Porque senão o baraco vai ficar bravo com a gente, tá ligado? Entendi, 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 beleza Ó, tu já tem uma ali, a gente tem que chamar aqui Vem cá, vem cá, vem cá Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem, 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 vem Vem pequitinho, vem pequitinho Vamos deixar mais um pouco mais longe, pouco mais longe Não, acho que o baraco tá suave Dropar a máscara? Não, não dropou a máscara Tem que ir pro próximo, velho Era pra gente ter trazido uma espada que tivesse lootinho Sei lá, mano, eu não tenho, infelizmente É verdade, calma Vou puxar esse daqui Isso Vem, 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 vem Ele vai dropar, ele vai dropar Drop, drop, por favor Dropa, drop, drop, drop Dropa, drop, drop Hum, cara Vai ser mais difícil do que a gente pensava, hein Mas a gente precisa disso Mano, é muito legal o poder dele, velho Fetrar ele com o próprio poder vai ser bem difícil Ai, que isso? Nossa, eu tomei um raio de sol aqui Meu Deus Ai, ele já tá no modo da... Calma, eu vou tentar puxar uns bichinhos mais pra longe, tá ligado? Vem, vem todo mundo seus lacarizinhos Vem, vem um monte, vem um monte, vem um monte Eu puxei muito, vamos fugir Toma, acho que a gente consegui pra fingir que ele, sei lá, esqueceu da nossa cara, tá ligado? Peraí, eu vou matar tudo aqui numa esparada só, hein Nossa Uma, já era Dropou? Dropou uma? Dropei uma, dropei uma, dropei uma Peguei aqui, máscara e off, please Ai, Naitão, Naitão, consegui, consegui a máscara Tô com ela aqui já equipada, velho Olha que da hora Coloquei a minha Agora deixa eu tirar até meu capacete Olha aí Ficou da hora, ficou da hora Agora a gente tem que ir lá e falar com o baraco Isso, eu tenho problema, cara Eu não sei se ele tá muito agressivo com a gente aí Então vamos dar uma fugida aqui pra gente resetar, né Que aqui não tá aparecendo o nome Beleza E espera que dê certo, mano Então bora lá Só vamos, só vamos, mano Tô com o jump boost aqui, velho Que da hora Acho que tem bloco de ouro aqui suficiente Vamos lá Por favor, que ele não ataque a gente Qual é, baraco, meu camarada? Que que é que cê tá? Fala pra mim Chegando aqui pra fazer a dança do Tiki, irmão O brabo, o brabo, o brabo, mano O brabo, é um moço Que isso, irmão? Cê tá coçando a barriga assim, na moral, na nossa frente? Caraca, mano, na moral Esse daqui é um dos meus bosses preferidos Cara, a gente precisa de muito bloco de ouro Clica aí com o botão direito Beleza, beleza Cliquei com o botão direito nele E ele tá pedindo sete blocos de ouro Em troca de um blizzing sun Tá, mas agora, Naito Tá com os ouro aí tão bonitinho? Tô, a gente passou nas battle towers, mano Melhor a gente conseguir ouro Pega aí Beleza Cara, eu vou fazer aqui a trade com ele primeiro E a gente vai ter a bênção do sol Durante 60 segundos Olha que da hora 60 segundos? 60 minutos, na verdade Ah, entendi Então durante uma hora a gente tem o poder dele Caraca, como é que eu uso o poder dele? Não, calma, calma Olha que legal Por que cê jogou um frango aqui dentro? É, eu não joguei não Ah, cara, eu não consigo mais fazer ele fazer um... Caraca, que da hora! Kamehameha brabo, mano Eita, meu Deus do céu Eu tomei um tapão Pois é, agora a batalha com ele começa Cara, existem duas habilidades que cê pode fazer Clicando com o botão direito cê joga aquele raio Toma, baraco É muito doido isso, mano Vem de novo, vem de novo, baraco Toma! Vamos derrotar, ele só usando poderes Tá, fase 2 agora O que que acontece? Ele fica imortal e vai curando a vida A gente precisa matar os minionzinhos Que tão meio que linkado eles, cê ligado? Eles tão até aparecendo Ah, entendi, 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 entendi Então beleza Vou matar com a espadona que monstra aqui agora Vem, toma Tem mais um, tem mais um, tem mais um É só os que tão com o negocinho em volta, né mano? Isso, muito bom esse ataque dele Toma esse sotaque Que baraco! Ih, ele já tá protegido de novo Que isso, mano Muito rápido Ai, ai, eu tô tomando Mano, achei que... Foi eu que bati você sem querer Ah, muito obrigado Só não me queima aqui que eu vou dar... Meu Deus, não vou matar ele com a espada não É muito forte Cara, eu tô tentando bater Usar minha habilidade do machado Mas não tô nem conseguindo, velho Por causa da habilidade do sol Mano, é muito bicho, mano Mano, eu vou sozó o Kamehameha, velho Cuidado aí, meu dragão Ai, ai, ai Cuidado, cuidado, cuidado Kamehameha, velho Tá, mano, ele não perde a proteção dele, velho Que isso? Mano, ele tá correndo a vida inteira de novo, mano Tá, toma aqui Toma! Consegui atacar ele, consegui atacar ele Mano, é muito bom esse sinal Ai, 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 eu também ataquei Nossa Olha a boa cona que ele abriu Bora, 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 bora Dois Kamehameha, dois Kamehameha Vai, isso Toma! Ai, não tô conseguindo O poder dele é muito roubado, cara Eu vou sozó o que é isso, velho Ai, que da hora Ai, agora ele ficou protegido Agora ele ficou protegido, mano Ferrou Cadê, cadê, cadê? Tá aqui Ah, isso Já chegou aqui, pilantrinha Matou, matou Foi, acabou Acho que agora a gente derrota ele Bora, 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 bora Kamehameha Toma! É muito bom isso Segura Matou, matou, matou Matou GG GG, 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 foi Ih, cadê, cadê o drop? Cadê o drop? É meu, é meu Ih, pilantra Conseguiu a cabeça dele? Consegui Caraca, é muito da hora, mano E da moral Ah, a gente tem sete minutos de poder, mano Aqui, ó Toma Acabou Ah, eu tenho dois minutos de poderes agora, mano Oh, mano, matando ele Eu não sei se eu consegui, mas Deu um toden de mortalidade a mais Ah, é verdade A quest, né, mano Pode crer Calma aí Vamos fazer essa quest agora Tá aqui a quest do baraco Ih, ela não completou pra mim não, véi Mas tá, beleza A gente conseguiu completar de qualquer maneira, mano A gente mata ele depois Cara, mas na moral, curti demais, mano Ótima batalha Cara, a gente tem muito loot agora Então agora é só botar pra casa E colocar os nossos novos profetas Eu espero que vocês estejam gostando dessa série Então sejam bem-vindos ao Better Minecraft E no episódio de hoje Eu e o Knight Fomos a uma grande aventura Exploramos algumas dungeons Estruturas novas E aproveitamos para derrotar mais um boss Dessa vez é o Capitão Fantasma Olha só, né? Então tá ficando muito da hora Com a nova máscara aqui também Que a gente conseguiu Nosso novo troféu do baraco E as máscaras dos bichinhos dele também, véi Ficou muito da hora essa nossa base Mano, é sério Esse aqui é um dos meus mods favoritos Porque eu não sei se você já reparou Mas eu adoro uma máscara, mano E quando ele coloca essas coisas assim Dá uma, véi Toda 3Dzinha Muito da hora demais E outra Agora a gente tem mais um espaço aqui liberado Que é o do terceiro boss Que a gente vai enfrentar E se eu vir aqui na parada das quests O Knighton A gente vai ter aqui O próximo Que é o Capitão Fantasma Tá ligado, mano? De Cornélia Esse é interessante demais Só que eu acho que não vai ser aqui Que a gente vai colocar ele, cara Porque esse aqui tá mais Nos mods e mobs Que é os três bosses Então a gente coloca ele aqui em cima Pra dar detalhe Então agora A gente tem que encontrar ele Só que tem uma parada que é o seguinte, mano Em caminho pra savana A gente encontrou tanta coisa Sim, mano Aqui no minimap Tem muita coisa Tipo assim No minimap aqui Eu marquei dois locais Que é uma mansão E uma dungeon no deserto Elas não estão longe Então tipo assim Uma em 600 metros E outras em 300 Então vamos correndo pra lá Porque eu tô benzo Pra ver o que a gente vai conseguir Já vou logo com o meu machadão Preparado pra dar os golpes nos mobs, mano Demorou, demorou Tá com o estoque de tocha preparado aí, né, então? Tranquilão, velho Mas isso aqui tá um pouco estranho, velho Tá embaixo de um túmulo, cara Ah, mas sei lá, mano Vamos ver o que que tá aqui Meu Deus, eu caí na teia Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Perfeito Vamos descendo Vamos descendo, mano Eu acho que vai ter coisas boas pra gente Acho que vai ter coisas boas pra gente Mano, já vou direto Vai, tô nem aí Vai, mano Tá faltando esse que eu tava reparando Ó, tá faltando esse bicho aqui Ó, tá faltando esse bicho aqui, mano Toma Uh, doideira Vai, mata aí que seu machado Tá dando em tudo, tá ligado? Toma, mano Nu, velho Esse bicho é forte demais, mano Na moral, esses machados é muito da hora Mas o que que você tava reparando, né, então? Tava reparando que... Cara, a gente até esqueceu Que a gente tá no hardcore Eu não sei se você pensou nisso, né? É, que a gente tá muito forte, né, mano? Não tem como também A gente, tipo, ficar tão preocupado Eu acho que eu cometi um erro O que que você fez? Ô, louco Caiu o item lá em cima Acho que caiu o item lá em cima Calma, calma Mas acho que não vai explodir, não Porque é pressurir o peito de pedra Não tem risco de explodir Tá, vamos dar uma olhada aqui Ô, tem uma coisa... Tem negócio de explodir aí Tem negócio de explodir aí embaixo, Knight Tem que TNT O de onde? TNT aí embaixo Relaxou, 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 relaxou Pinal, achei aquele item Que você roubou de mim Aê, garoto Não sei pra que que serve Aí equipei Eu também não sei não, mas beleza É sério que essa estrutura é só isso, mano? Aparentemente só o quebrou o caminho a picareta Não, não, não Não deve ser só isso Faz isso É, o quebrou o caminho a picareta é só isso Tem uma escadinha aqui que sobe de novo Tá soterrada Mas eu acho que não tem nada de mais aqui, não, mano Deixa eu fazer a técnica secreta aqui Dos deuses aqui, ó A roxinha Técnica secreta dos deuses Ah, mano, tem nada aqui É, Nath Essa é uma estrutura que não tá aprovada, mano Foi bem simples Não fale isso pra mim Não fale isso pra mim Acabou? Acabou, mano Muito simples, muito fácil Não teve muita graça, não, mano Muito pai, muito pai Muito pai Não tá aprovada, mas A mansão, eu acho, deve ser mais da hora, hein Uh, ele sou Spawner Item Mês de encantamento Ah, beleza Já tem uma Vou pegar só a Neme Tag e o Diamante mesmo Alright, antes da gente explorar Deixa eu só tirar essas tralhas aqui, mano Tô cheio de bagunça no inventário E vamos tentar pegar umas Spirit Orb a mais Pra gente poder conseguir muito mais coração, velho Porque isso aí que tá ajudando muito A gente no Hardcore é os coração extra Pô, mas isso é muita doideira, mano Será que é só uma mansão comum Que spawnou aqui, por que sim? É, não sei, mano Tipo assim, ela tá com os blocos diferenciados De Bert Talvez seja só uma mansão normal mesmo Mas lembra que se for A gente consegue mais só ter a imortalidade aqui Você tem razão, ó Tô vendo muito Pillager Mas não vejo nada mais no Minimap Então deve ser só isso mesmo Uma mansão de Bert É, aparentemente é Mas bom, já que a gente tá aqui Vamos fazer a operação aqui De a gente conseguir muito só ter a imortalidade, mano Quanto mais, melhor Achei a entrada, Medraque Eu já tô aqui dentro, cara Eu já tô aqui, mano E os mob Os mob, mano Eles, tipo assim Tão me batendo E tão voando muito longe, mano Muito, muito longe O encantamento que eu tô aqui Tá muito roubado, mano Mas até agora Eu não encontrei o cara nem aqui Droga com os negócios Pra nós não, velho Oh, aqui eu consigo encontrar uma Lai, talvez? Eu ia te perguntar isso agora E não tô nem zoando, cara Mas... Não sei se pá, não Ah, sai, Pillager Tomara que sim, mano Tomara que sim É muito bom, muito bom Lembra que os bichos ainda é forte, hein Dá mole não, dá mole não Pô, achei o Evoker Achei o Evoker Achei o mago Só que o cara Tô tomando uns danos aqui Bruto, mano Cara, achei as prisão aqui Mas infelizmente Não tem a Lai Tá, eu vou matar aqui o mago Então aqui agora Toma Botou o jacaré aqui agora Pra cantar Toma, toma, toma aqui Toma aqui, mago Ah, spawnou os vex, chato Ah, não, 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 não Mas ele dropou o Vitória da Imortalidade Calma, 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 calma Ele não tá sofrendo aí não, hein, amigão Acho que não, mano Mas eu já perdi Eu perdi minhas barrinhas Vida aí, mano E você vai entrar aqui Tô no andar de cima, né Ah, então, calha tu Tô te procurando também, mano Eu achei uma galinha Galinha? Ah, que paia, mano Acho que era alguma coisa Ah, como tu Ô, mano Eu... A partir desse exato momento Estou me retirando da série Espero que você... Ô, louco Que é isso, cara Fique feliz com suas atitudes Parabéns, velho Para, para Para com isso aí, mano Mano, tu me arrasca demais Eu acho que vou morrer Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem muito bicho aqui Bem feito Eu tô com efeito Eu tô com efeito O que que eu fico tomando dano, velho Não sei porquê É sangramento isso aí Ah Um totem da imortalidade Dois totem da imortalidade Mano, eu tô imortal agora, eu acho Perfeito Eu tô com um totem da imortalidade aqui Você também, mano Não tô, não Porque os vex é forte pra caramba Eu falei pra você, mano Eu falei pra você Mas bom Já que a gente já conseguiu pegar os totem da imortalidade, né Acho que a gente não tem mais o que fazer, não É só uma estrutura normal Vamos voltar pra casa Já planejar Como é que a gente vai agora Encontrar o boss novo aí, velho Não acho que vai ser tão complicado assim Mas também Não vai ser tão fácil, cara Aí, lá, então Beleza Já usei as minhas spirit orb que eu tinha aqui Prontinho, mano E já tamo com mais um totem of dine aqui O totem da imortalidade é muito bom, mano Estou demais Agora a gente vai ter que ir pra um bioma de gelo, cara Se eu não me engano Esse Shepard é encontrado meio que um labirinto de gelo Completamente esquisito Ele vai precisar de um item pra spawnar ele Mas a gente consegue encontrar esse labirinto usando o Nature Compest? Consegue, consegue Tranquilo Então, perfeito Eu vou pegar ele aqui agora E a gente já vai fazer essa próxima missão Vamos procurar aqui, então É Ice Maze Ice Maze, mano Tá muito longe mesmo, não Vamos pegar aqui, Star Shares Eu adoro, meu Beleza Rapidão a gente consegue chegar lá, mano Então aqui, Naitão Que é o labirinto de gelo Mano Será que vai ser difícil pra gente poder mexer nisso aqui? Cara, nada A gente passa tranquilo Ó Se eu não me engano Exatamente nesse ponto aqui Tá vendo esse circulozão? Que a gente consegue spawnar o bicho Só que o problema é que a gente vai precisar meio que de um chipre Pra tentar spawnar ele E esses chips vão estar nessas estruturas aqui? Na melhor das hipóteses, sim Então eu espero que a gente encontre, mano Já tô explorando aqui Encontrei alguns livros de Knockback 4 Ai Que que foi isso que aconteceu? Eu fiquei abigonado What? Não existe a palavra Mas tipo, eu fiquei com um ep de bigorna, tá ligado? Oxe Tô subindo aqui Tem poção de reche Mano, não tem muita coisa não Bom que você lutei ainda, hein? Enquanto eu tô sofrendo aqui, dos bichos É, claro, Jão Você é meu guarda-costas, né? Super chiculo Meu Deus Meu Deus Vamos com calma aí que eu já tô com metade da vida Calma, 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 calma Vem tomando cuidado aqui Ô, tem um dragão de gelo atacando a gente do outro lado Peraí, deixa eu pegar os itens que tem aqui Não tem nada Um dragão de gelo Meu Deus do céu Desce, desce, desce Eu tô tentando Eu tô, eu tô lento Ele me congelou Ai, 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 ai Cai na água Será que ele consegue matar isso? Pronto, consegui cair na água, beleza Tomar que tem nenhum bicho aqui Cara, não sei se você consegue Mano, que peixe Ai, ele tá me atacando Mais, tenta distrair ele Ele tá me atacando muito Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá bem em cima de mim Ele tá bem em cima de mim Meu Deus, meu Deus, Night Meu Deus, Night Bate nele, velho Eu confio o poder dessa espada Eu confio o poder dessa espada Bate nele, Night Bate nele Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe Mas eu tô travado, mano Caraca, eu não consigo sair daqui Night do céu, me ajuda, Night Calma, vai dar certo Eu vou tranquilo Eu vou Eu tenho que entrar na água, velho E por baixo da água Tem um peixão ali, mano Tomara que não tenha mais Vai pra cima, Night Eu tô debaixo da água Eu tô debaixo da água Preciso regenerar minha vida, mano Ele tá debaixo da água Ó, agora é o momento perfeito Pra gente tentar cair, então Ele é piruta Ele é loucão das ideias Mano, eu não trouxe a minha maçã Eu tô encantada, velho Eu esqueci Não, relaxa Ah, ele empolgou de baixo da água Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê ele, cadê ele, cadê ele Sumiu Não sei Ai, eu tô travado Meu Deus, meu Deus Eu tô congelado Eu também Cara, na moral Esse bicho é muito poderoso Eu tô no fundo do mar Eu tô no fundo do mar Eu não consigo subir Eu consegui agora, eu consegui agora Mano, vamos ter que se distanciar desse bicho, mano Pegar algum muro Vai, vai, vai A distância Não, a gente acaba com ele agora Ele tá com 40 de vida Vai 40 de vida Vamos, 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 cadê Ele tá debaixo da água nadando Mano, tem os peixes Eu tô morrendo afogado Eu tô morrendo afogado Ele é um dragão Ele é um dragão Ele tá debaixo da água, cara Eu tô morrendo afogado Eu tô morrendo afogado E tem um bicho Não morre Quebra isso aqui Não dá pra quebrar Matei Matou Boa, Nade Nú, velho Caraca, mano Eu consegui sair Eu ia morrer afogado Sai, piche, sai, piche Pega o corpo dele É minha escama Eu tô te procurando aqui, Nade Cadê você? Eu não sei o que matou ele Tô sofrendo Tô sofrendo Ah, acabei de achar Acabei de achar Tô indo pra te ajudar Pô, mano Eu não consegui fazer muita coisa Esse peixe aí é mais difícil Do que ele, tá ligado Nossa Olha as escamas de dragão Tudo, mano Caraca, Nade Então Caraca, Nade Já traz esses negócios Será que a gente vai fazer A armadura de dragão dele agora? Tipo, nesse exato momento Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem O que que foi, Nade? O que foi? O que foi? O que tá de sacanagem O que, mano? Ele só deu cinco escamas O que? A gente teve todo esse trabalho Ah, mano Pô, mano Cinco escamas, velho Ah, não Tio, tem Ele dropou esse negócio aqui Raveje de scrap Será que eu peguei algo No meu inventário E não percebi? Deixa eu dar uma olhada Isso aí é Isso aí é dos Bidgator Todos eles dropam isso aí Hum, é, cara Eu não consegui nada também Aqui no meu inventário Então vai ficar pra próxima A armadura de dragão de gelo Tá Medraco, o que que acontece É o seguinte Aqui é meio que um labirinto de gelo Como você tá vendo E a gente precisa achar estruturas Inclusive tem até estrutura ali Do Ice and Fire Só que não dá pra gente ir lá agora A gente precisa de chave Beleza, eu vou encontrar aqui Mas a ideia é essa Vamos continuar procurando aqui Ver se eu encontro alguma estrutura diferente E na pior das hipóteses E se eu falo pior A gente vai ter que ir pra Debaixo d'água Não Debaixo d'água pra quê? Ô, Medraco Oi, 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 oi Aparece aqui Você vai adorar esse lugar, mano Cadê, 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 cadê Ô, uma casinha Não, não, não Quer dizer então que Tu gosta de One Piece? Curto One Piece pra caramba, mano Então a gente vai invadir um barco, mano Ah, então só vão, mano É agora, mano Batalha de piratas Vou mostrar pra esses caras aqui Quem é que vai ser o Redis Pirata Que é agora, filho Vou mostrar pra esses caras Eita, caraca Passeu Só vem, só vem, só vem Só vem, só vem, bichão Só vem, toma, toma Fazer um importante item Enquanto explora o... Ah, eu dropei O que que você dropeou? Aqui, ó Achou? Dropei Dropei do bicho que eu matei Peraí, que bicho reparado Peraí, que bicho tu... Peraí, foi aquele peixe? Não, foi o negócio do... Foi o pirata aí, principal Tu matou o pirata e tu conseguiu... Que? Caraca, mano Achei que a gente ia demorar pra caramba É, tranquilaço, velho A gente veio mostrar pros caras Que era o Redis Pirata Aqui, a gente conseguiu então Lucrar o negócio do boss Não, perfeito Já vamos lá Já vamos lá, mano Só bora recuperar a vida Porque assim Eu não sei o quão forte ele é Mas eu só tenho muita pouca comida, mano Deixa eu acertar Aí, mano Só tem comida crua aqui, velho Na verdade, tem uns fênus Tem uns fênus Tem uns fênus aqui Tem uns fênus aqui Eu vou fazer uns pães Porque minhas batatas Tá tudo acabando E, mano Vamos combate com esse bicho aí Night tá ficando de noite Então a gente vai ter que matar Esse bicho rápido Cara, você quer tentar invocar ali? Vai, lança pra mim Faz a boa Faz a boa Você não me engana Nesse círculo aqui Tá Eu só tenho então que pegar E tocar nisso? Isso, vai Ok Mano, esse barulho é sinistro Esse barulho é sinistro Apareceu algo no chat Apareceu coisa ali, ó Tô esperando alguma coisa, mano Tô esperando alguma coisa que aconteceu Eu também Tá certo isso Eu tenho que tocar de novo? Eu tenho que tocar de novo? Não sei Testa É bom Toquei de novo Nada aconteceu Talvez não seja nesse lugar Será? Apertou de novo Nada aconteceu Deixa eu tentar Tá, então toma Cara, tá de noite pior ainda Meu amigo Foi Foi? Opa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô com pouca vida O que que tu fez? Olha que da hora isso Caraca, vem aqui Meu Deus, ele deu tempo em mim Nossa, ele é forte, ele é forte, ele é forte Ele é forte, ele é forte Calma, deixa eu ver com minha espada É, com minha espada Ele é prago Nossa, ele mandou pros ares, mano Ele tá ficando em mim Tá ficando em night Vai, aproveita pra bater nele Aproveita pra bater nele, mano Vou de espada também, mano Caraca, mano, ele me deu um poison aqui agora Ferrado Da hora desse chão Que que ele tá aqui do lado? Ele tá puxando os bichos pra cima Ele tá querendo deixar a gente cair no lago, mano Com os bichos, mano Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô percebendo Mas tá da hora, vambora Mas tá, ele não é tão forte assim como tu esperava, não, mano Acho que ele dá pra derrotar ele É, ele dá pra derrotar por causa dessa espada Meu Deus, tridente Olha que da hora Será que é o clima disso? Nossa senhora, nossa senhora, tempestade Nossa, mano, ele é básica muito louca aqui, velho E ele pulou a vida O quê? Eu vou solar você Cadê, 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 cadê Cadê ele pulou? Agora aqui, agora eu acabo Meu Deus, a sua espada não teria comparação com a minha, né, então Calma, 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 calma Calma que uma hora vai, uma hora vai, uma hora vai Agora vai Ele regenera a vida muito rápido, mano Calma, calma, calma É que tem esses bichos aqui também, mano Vai que eu vou colocar os outros bichos Boa, conseguiu? Derrotei, mano Boa, perfeito, mano Nossa senhora Esse eu acho que deu um pouquinho mais de trabalho Mas não tanto quanto esperado Mas deu um pouquinho, velho É, pois é Mano, tanto que eu tenho uma pergunta Eu acho, assim A minha espada, ela tá extremamente forte Então eu vou pedir pros inscritos comentarem Eu deixo usando essa espada aqui Ainda eu jogo ela fora e faço alguma coisa mais simples Hum, é, cara Comentem aí, galerinha Porque, mano, essa espada realmente tá ajudando a gente demais Mas eu acho que tá perdendo um pouco da graça E agora que a gente vai ter que enfrentar o Frost mal Que eu acho que é um dos mais dahoras Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de dificuldade lá, então Demorou, então Então, mano, eu acho que é assim Drops sai no oceano e a gente esquece essa espada Tem mais? Não Sim, 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 sim Dropa essa espadinha aí no oceano Tá, eu quero fazer um enterro digno pra ela, então Ah, então, perfeito Então, beleza Escolhe um lugar legal Que é isso, velho Eu tô vendo Eu tô entre as grados aqui, mano Que é isso Eu vou ver o sol nascer a quadrada agora, mano Aqui Coloquei um capacete, mano Ele é bizarro quando você coloca ele Tá, cara Eu encontrei isso aqui Frozen Key Ela fala que a gente consegue abrir baús escondidos em um negócio de pillager Oh, isso aí é interessante Será que é isso? Talvez seja A gente não terminou de subir aqui, né É, o dragão atrapalhou tudo, mano Vamos ver pra gente ver o que acontece Ó, Nath Tô aqui em cima e não achei nada, mano Não tem nada aqui Também não tô dando essa sorte Será que era um barco? Vou lá no barco Ó, Nath Então vamos fazer o seguinte, mano Aproveitar pra aumentar o nível de dificuldade Que a gente já tá com o Natura e Compasso aqui A gente não vai nem voltar pra casa A partir de agora Aproveitando que a gente tá no bíblia de gelo A gente já vai em busca do Frostmau Ó, Vendrack, na moral eu não aguento mais esse labirinto, velho Vamos sair daqui, velho Pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos Mas a gente tem que encontrar o Frostmau, velho Com algum indício de onde a gente pode ir? Sei lá, não deve estar longe Eu só sei que a gente tem que sair desse... Opa Esse bicho rosa aqui, ó Não sei Não, eu só sei que isso aqui Ele tá bufado Mas tem uma questão que é a seguinte, meu camarada Tá bufado? Esse bicho morreu com um tapa, mano É nu Esparia boa, esparia boa Mas é que tem estruturas novas aqui que a gente não viu, hein Essa daí a gente não explorou, não A gente explorou só aqueles navios mesmo Tem uma casinha ali também Tá, vamos... Maneiro Vamos nessa daqui primeiro Que tem esses pilas de novo Onde? Esquerda ou direita? Essa aqui, essa aqui, ó Já vamos descer a madeira desses bichos Que tudo, mano Vamos, vamos, mano É... Onde que sobe aqui, meu nome? Então, agora você fez uma boa pergunta, mano A gente vai ter que fazer um parkour aqui, eu acho, hein Vamos subir por aqui, ó Da maneira tradicional Sparkour aqui é bom, hein Sparkour aqui Eu gostei do sparkour Que parkour bom? Rapidinho a gente chega lá E aí, então, encontrou alguma coisa de boa nesses barril? Tô matando todo mundo aqui, amigão Mas não tô vendo nada ainda, calma Hum... Será que vai valer a pena isso aqui? Tem peixe Barril aqui tem... Eita, formado Tá bom Deu um negócio de pirata aqui, mano Caraca, esse barulhão de baú Nossa senhora Mas, aparentemente, eu acho que nada Não dá pra subir nessa corrente? Na corrente? Não, cara Você achou que tava pra correr Óbvio que não, Nath Porque não, cara Mas tem uma corrente aqui que claramente é pra subir? Não, 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 não Aí você passa o... Não, 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 não E eu tô sem nenhum bloco também E vamos na maneira tradicional que é quebrando as coisas Ele já tá vindo o Vindicate, ó Relaxa, tá tranquilo Não, quer dizer, não tá tão tranquilo assim Mas é... Quase eu morrer Toma cuidado aí, cara Toma cuidado aí Vamos ver aqui Relaxou, relaxou Bior que pode acontecer é eu morrer Olha só Eu encontrei aqui um arco Ele é indestrutível Isso é bom, isso é bom, isso é bom Mas ficou misteriosa Eu encontrei corda Ahn... Poção de haste E eu acho que só Por enquanto... É, só Não tem tanta coisa de boa nesse navio não, mano Esse navio não Esse posto, né É, não faço ideia do que... Ai, susto Por enquanto, é... Não tem muito o que a gente fazer de especial aqui Mas não é possível, cara Que não tenha nada Ó, tem um livro aqui Com algumas coisas escritinhas Que eu não tô a fim de ver que tá em inglês Dá uma colada aqui, ó Chega aqui, ó Mas, mano Eu vi que tinha outra estrutura aqui perto também Que a gente não tinha explorado, mano Uma estrutura branca Tem outra estrutura Mas tem uma área aqui em cima, ô Medrach O que você vai encontrar por aí? Não sei, chega aqui Ferro, esmeralda e... É, tem nada de mais Que decepção Não, decepção demais, mano Vamos ver se essa próxima aqui tem alguma coisa boa, pelo menos Já vamos pra aí Cadê meu parágrafo? Ah, eu também não trouxe Não, é possível Aí é paia, mano Aí é muito paia Olha só Ónion, cebola Mano, eu Eu escutei barulho de... Daqueles... Que isso? Jacaré, tá ligado? Que o evoker invoca Sim, tá acertando justamente mim Porque tem que ser... Então, se tem invocador Mais um totem da imortalidade pra gente, mano Deixa eu ver Efeito Oh, falando nisso E se a gente ativar uma rádia só pra rir Eu tô com o efeito de pé de homem Ah, é bom, é bom, é bom Dá pra gente pegar mais totem da imortalidade pra ir contra o Floss mal, mano Não sei se ele é muito forte Ah, vai ser tranquilo Mas a gente tá próximo dele Eu quero saber onde que tá o evocador Porque ele tava atacando o jacarézão monstruoso, mano Tá lá embaixo Tava mesmo Ahn... Não tô vendo nada aí, mano Ô, pega Ele deve tá aqui debaixo Eu acho que ele tá aqui debaixo Calma, calma, calma Eu acho que tá debaixo dessa estrutura aqui, mano Ele tá em algum lugar Mas ele tá por aqui Será que esse lá não é só uma armadilha, não? Hum... É, pode ser também, mano Talvez, 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 talvez Talvez, talvez, beleza Presidente, então vamos Nosso objetivo, então, é conseguir muito tanto da imortalidade agora, mano Vamos pra cima Tem Baby Creeper aqui, velho Baby Creeper? Sim What? Mas é... É um pila, gente, que tá invocando o Baby Creeper O quê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Mata esse bicho aí, velho Mata esse bicho aí, mano O Iron Wallen fez a boa Ah, o Iron Wallen vai salvar nós, então, mano Na moral, o bicho pilantra, então, velho Aí, ó Round 2 Cara, o bicho que spawna Creeper é roubado demais, tá? Vem, Mandrake Será que eles vão vir dali, ó? Eles eram mesmo Não faz isso aí que eu não tenho aqui, não Esse emoji, mas na moral, cadê? Pô, velho, Night Nossa senhora Eu vou confessar que eu tô com um pouco de inveja da sua espada aqui Mano, bicho Essa raiva é diferente Essa raiva é diferente Eu quero essa espada, eu quero essa espada Vai, vai, morre Ih, não deu pra espada Não, não deu pra espada, velho Ah, bate no Iron Wallen sem querer Meu Deus Você que ajuda, você que ajuda Bate, mata o seu Iron Wallen aí logo Eu tô batendo num bicho aqui Foi Toma, 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 toma Bate, beleza, pronto, foi Mano, eu diria que o Frostmour tá ali na frente É sério? Eu acho que tem a possibilidade, calma, bom? Peraí, esse símbolo grandão aqui no mapa É ele? Parece que sim Então a gente já tem um local pra ir depois, ó Os prêmios estão pra cá, vamos lá Ali na frente Ih, meu Deus, agora vai chegar os bichão ruim Vai chegar os bichão ruim Qual bichão ruim, qual bichão ruim? Ih, chegou o devassador agora, mano, meu amigo Vem, então vem, então vem, toma aqui a machadada Ih, não tô conseguindo usar minha habilidade É, o que? Vai isolou Bate aí, bate aí, bate aí Mano, você isolou É o devassador? Brincadeira Eu isolei, eu isolei o devassador sim Demorou Isso não acaba nunca, né, então, mano Mas valeu a pena porque, velho Deu pra ver que é novos bichos, né, mano Diferenciado Iria ser chato se fosse só a rádio normal do Minecraft Espero que venha mais coisas mais complicadas pra gente Mano, você atacou um villager na moral? Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Agora ele tá bravo contigo, mano Cadê? 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 Deu nosso villager Eles tão pra cá Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando com o martelão Monstro Mano, They spawnou os Baby réal Minute Aqui pra caramba, inclusive Olha Olha o Olha o grau deste cara Mano, viu? Que enisma? Vou matar esse aqui Toma 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 Pronto Fai Eu tô certo Tem muito bicho aqui, velho Eu tô tentando usar a habilidade do machado pra acabar com tudo, mano Eu sei que eu vi um bicho com armadura de diamante É, eu também vi esse aí Eu tô tentando andar, mas eu tô muito lento, velho Algum bicho tá deixando lentidão pra todo mundo É você Eu tô aqui tomando um couro, velho Nossa Ai, bicho Mano, eu tô muito lento, velho O que que tá acontecendo? Ai, sai daqui, sai daqui Ah, eu tropei um totem E uma espada diferente Pega, 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 pega tudo, mano Pega tudo aqui pra gente ver o que que a gente tem Ai, esses bichinhos aqui, velho Sai daqui Mano, parece umas maçãzinhas verdes esses creeper, mano Sai daqui, velho Queria conseguir pular Parece que eu tô com peso Tipo uma bigorna, saca? Exato, mano É algum bicho E eu tenho quase certeza que é esse aqui do diamante, mano Vem cá, toma aqui, otário O que é isso, cara? Eu não achei ele assim, qual foi? Ah, agora foi, velho O que aconteceu, mano? É, Draco, me ajuda aqui Eu não consigo matar esse Eu não consigo pular Esse aqui vai Agora esse aqui vai Foi Olha quem tá aqui dentro da caverna Achei, 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 ó O diamante Mano, eu joguei ele lá pra cima Vem cá, velho Eita, eu peguei um machado diferente Eu não sei, eu não sei Eu só fiz E eu peguei um machado aqui Que vindicator X, mano Ele dá 11 de dano Caraca, como é que eu fiz isso, mano? Eu quero fazer de novo Não sei, eu só sei que eu quero achar Vai subir, vai subir Me bate Mano, quando os bichos me batem Eles vão pra muito longe Cara Isso é o encantamento da sua armadura Chama rebalm Mano, isso é muito Olha isso, olha isso Foi massa Opa, conseguiu o totem Boa, GG Nice Pera, não acabou Não acabou É, isso aqui vai durar um tempinho ainda Peguei uma espada gigantesca Mano, Cleaver Mano, eu quero ver o dano disso daqui agora, mano Eu não tomo medo dessa espada, velho Mano, vem cá, ilusorista Vem cá, ilusorista Toma, 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 toma Meu Deus Ai, ilusorista chato demais, velho O que é o verdadeiro? O que é o mentiroso? Então, velho Ainda bem que esse bicho não foi adicionado ao Minecraft, velho Porque ele é muito chato O J-Willy, mano J-Willy acabou, velho Peraí Como é que você tá? Fala pra mim Ah, acabou Não é possível Que vai ter mais uma Mano, tem mutante creeper Spawnou um mutante creeper aqui, mano Você tá de sacanagem, sério? Tô falando sério, tô falando sério Tô falando sério Eu tô um pouco mais afastado Porque eu tô tentando esquivar os Ravager daqui, mano Mas, mano, tem um mutante creeper Mano, eu peguei um efeito aqui de nada Tô tentando atacar esses bichos aqui com arco e flecha, mano Mano, o que que tá atacando esses efeitos, mano? Bizarro Esse trickster loucaço aí, mano Os efeitos muito doidos, mano Calma aí, vamos catar todos Mais um totem Volta aqui, volta aqui Volta uma boa Mano, eu quero que esses bichos... Pô, bater, pô, bater Vai, bate que você vai longe, mano Ó, velho, tô perdendo esse bicho, mano Eu não posso vacilar Eu tô quase morrendo Eu tô com a minha barra de coração já na vermelho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, sai, sai Toma Vai pra longe Vai pra longe também Vai pra longe Mano, tô com três corações, Naitão Três corações, Naitão Escavou Ah, garoto Finalmente, mano Demorou, mas foi, velho Eu tô aqui dentro aqui de um lugar cheio de pila, mano É nu Demorou demais, velho Mas valeu a pena, velho Eu preciso de uma coisa que é bem interessante Calma aí que eu tô chegando O que você tem pra me dar aí, Naitão? Fala pra nós Tá, primeiro de tudo Eu consegui nada mais Nada menos do que Quatro totens da imortalidade a mais Boa, aí é bom Aí é bom Eu tô com dois aqui no meu inventário também Segunda coisa Você vai adorar isso aqui Espadinha? De ferro? Eita, eu peguei isso Ó, peguei até conquista Então, como vê Ela tem loot Mano Isso aqui vai ser bom demais O ruim é que ela não dá Pera aí, isso é 102% Eu não sei se isso aí funciona Pera aí, mas Pera aí, pera aí, pera aí Beleza Ela não dá tanto dano assim Pelo que eu tô vendo Mas Em compensação É loot em quatro Então a gente vai tentar matar alguns bichos Beleza Eu vou colocar ela na minha mochila aqui E eu acho, Naitão Já tá na hora da gente poder Enfrentar o monstro, velho E eu vou levar a maçã encantada Porque, mano Os itens que eu tô aqui Eu tô meio assim Não sei, cara Eu só quero ver Se realmente é isso aqui Na frente mesmo, cara Eu tô com certeza aqui Não é, não é É só um monstro de dragão mesmo A gente tá longe ainda do cross Valeu, vem, Draco Bala tua Tá ali na frente Meu Deus Que que é isso, cara? Mano Mano, Naitão Que que foi isso, velho? Dá mais um Dá mais um tapa Pera, pera, pera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ó, dá mais um tapa aqui, ó Vai, mais um Pera, onde você vai parar? Onde você vai parar? Meu Deus, meu Deus Coloca o totem Coloca o totem Coloca o totem Coloca o totem Meu Deus Cadê você, Night Night? Cadê você, cara? Cadê você, velho? Eu tô... Mano Nunca mais Fala pra eu fazer isso Cadê você, velho? Eu tô te procurando Mano Caraca, mané Mano, cara, é maciço Mano, cara, é maciço Mano, deixa eu ver Se o meu tá equipado aqui Tá equipado bonitinho A ver, na moral Ô, na moral De qualquer forma De qualquer forma Antes da gente matar Dropa essa armadura aí Você vai ter que passar Pra essa experiência Eu quero nem saber Não Dropa Não Não é armadura, não Ih, é armadura Assim, o rebondinho Vai, dropa aqui Dropa aqui Tá, tá, tá Eu quero ver Eu quero ver se a experiência é boa mesmo Vamos ver Equipou bonitinho Posso bater? Beleza Você bate meio que pulando assim Pra você ver o que vai acontecer Vai Tá, deixa eu ver aqui Onde que tá o Frostmall, mano Que eu não quero Ele tá pra lá Relata E se eu cair em cima Mano, toma Vai, vai, vai Vamos ver Vamos ver se isso aqui Funciona da hora Mano, mano Night, night, night Eu vou Mano, eu vou Mano, não, não, não Cara, meu totto Meu totto tá aqui Meu totto tá aqui Meu totto tá aqui Mano, eu não sei Eu não sei Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano Meu Deus do céu Eu caí do lado do Frostmall, mané Tá, 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 tá Então eu vou bater Mano do céu Mano do céu Vamos, mano Deixa eu colocar o meu totto De mortalidade primeiro aqui 3, 2, 1 E calma, 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 calma Calma, calma, calma Mano, deixa eu recuperar minha vida aqui Pelo amor de Deus Primeiro, velho Que susto E dá minha armadura Vai, safado Ah, é verdade Foi mal Meu amigo Essa armadura aqui Agora é o meu xodó, velho Meu xodó mesmo Caracoles, velho Que sustão Mas e aí Vai ser três espadadas Com a sua espadada monstra E a gente não consegue Não, tá aí, né Não, não, não Não, não, moço Vou tentar enfrentar com isso aqui Ah, então eu vou com o machado Do, 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 do Vamos, então vamos Vai, bicho Acordou Ele acordou Ele acordou Venha, venha Venha, receba Receba, receba Receba Toma, toma Machadão aqui, moço Cabuloso Ele tá ficando em mim Tá ficando em mim Tá ficando em mim Vem, vem, vem Demorou Tá tranquilo, tá tranquilo De 10 em 10 E derrota ele, né Ó, 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 ó Tá correndo, tá correndo Tá correndo Demorou, demorou Mano, vamos na mãozinha Vamos na mãozinha Na mãozinha, na mãozinha Vai, na mãozinha Na mãozinha Bora, fora Vem, flash mal Vem, flash mal Cuidado, cuidado O que acontece? Eita, eita Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Calma, calma, calma Calma, calma Tá ficando feio agora Eu tô perdendo vida Vem pra coxar ele na mão Ai, 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 ai Na mão, não Não, não Vou usar o meu machado agora, velho Toma Eu tô congelado Eu congelei Knight, ajuda Suporte Knight Rápido Tá tranquilo Tá tranquilo Ai, toma, toma Deixa eu bater Deixa eu bater nele pra acabar agora Deixa eu acabar com ele primeiro Toma, vinte Vai Vai Eu matei do jeito da hora É, eu pedi pra você clavar o machado no chão Não É meu Não, não, não Não, não Milantra Congelado 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 Isso é muito da hora Congelado 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 Para, pilantra, safado Mas tá, calma aí Calma aí Calma aí O Botsu tudo aí Derrotamos mais um boss Você vai ficar brincando com isso daí? Não, desculpa 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 Mas vamos lá, mano Eu quero ver agora a quest mesmo, mano Aqui eu consegui uma Iceed Bone E um 100 XP Ah, eu não ganhei Pois é, cara Eu quero ver se essa espada aqui é melhor do que a que eu tenho, mano Ela dá 10 de dano 9,5 de dano Mas se a gente encantar ela Ela vai ficar boa, né, mano Então deixa eu dar Eu tô congelado Eu tô congelado Eu tô congelado Receba Toma aqui, ó Receba Sai, sai, sai Tá bom Chega, chega, chega Beleza, mano Vamos agora Eu quero muito usar esse aqui pra combate, mano Isso é legal Isso é legal Pra caramba A gente pode encontrar os bosses Mas não dropa nenhuma cabeça Ou algum tipo Não, é esse aqui que é o troféu dele, Sirinha Ah, tomou triste, velho Isso aí vai ter que ficar no mural A gente vai conseguir Eu te odeio, velho Eu te odeio, mano Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Aê, Naitão Lardocilar Casa, nossa casinha Já bora Ai, vai, bota o troféu Bota o troféu Bota o troféu Vai, 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 vai Não, é meu É meu Bota o troféu Bota o troféu, velho Bota o troféu Bota o troféu Bota o troféu Aê, garoto Demorou Os três principais A gente já conseguiu ganhar E deixa eu ver aqui nas quests, mano Agora que a gente já conseguiu ganhar dele A gente tem o Defende uma Vila Mano, eu consegui uma conquista Defende... Agora, Naitão Pega aí agora, mano Eu acho que você vai conseguir Essa quest também, mano De defender uma Vila Eu peguei ela Cara, eu não consegui completar De matar o Frostmour E o Rugnacht Mas isso aqui não importa Agora, os nossos próximos objetivos Seria derrotar Todos os dragões Exatamente, mano A gente tem aqui Quantos dragões? Três, né? Tem o dragão de fogo O dragão de gelo O dragão de trovão E também, desse aqui Obtenha um jornal azul Não é tão interessante E a do Baraco a gente já fez Só que como eu não dei o último tapa Não completou pra mim O Capitão Cornelia também A mesma coisa Mas enfim Os principais já foram derrotados Os troféus estão aqui E agora tem os dragões, mano E depois dos dragões O que mais que a gente tem aqui Nesse quadro de missões aqui, velho? Deixa eu ver Muita coisa, cara Tem a Deep Dark Caraca, velho Eu quero ver muitas coisas aqui Mano, na moral A Deep Dark Eu acho que pode ser uma das próximas, hein, velho Demorou, então Tá combinado Tá combinado Tá combinado Perfeitamente combinado E é isso então, mano Agora na próxima É sério, mano Eu juro que eu odeio Night Eu vou esconder esse item Pra ele não usar E é isso, galera Nos vemos no próximo episódio De Better Manicraft Tchau, tchau Tchau, tchau